Bem-vindo ao Beyond the Cave. Boa tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Festa na floresta. É hoje tem. É hoje tem. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Eu sei que eu falo sempre que é uma noite especial, mas hoje é uma aguardada, nada não. A gente tá só subindo o nível. Noites de verdades, noites de verdades, cara. O que eu gosto de falar é o seguinte, o cara, quando ele é historiador, ele tem que se ater aos fatos e aos documentos. Yes. Antes de se ater à opinião própria, certo? Então ele tem que colocar isso à frente pra ser um historiador. É ciência, mano. E por falar em ciência, é respeitar a verdade. E eu vou falar qual é a verdade aqui. Na moca não tem comédia, é o que dizem. Verdade. É verdade. Não tem, na moca não tem. Os italianos são ligeiros. Na moca não tem comédia. Então vamos, né? O convidado vai dizer isso aí pra nós, né? Aí que pra quem nunca foi na Rua Javari e ver o Juventus, é uma experiência que realmente é muito válida. Inclusive, já que a gente gosta de futebol, a gente tava falando um pouquinho aqui antes, um dos gols do Pelé, que é considerado um dos gols mais bonitos do Pelé, foi feito na Rua Javari. que ele chapelou não sei quantos, não sei o que lá. Pelo nosso convidado? Não foi pelo nosso convidado? Não, não. Não foi pelo Pelé, mas um cara que com certeza, como historiador, ele deve admirar muito. É o historiador do povo! Muito bem-vindo, Thomas Juliano. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado por estar aqui e vir conversar com a gente, viu? É um prazer, prazer de verdade. Estou bem feliz com o convite e agradeço toda a recepção. Uma honra, né? Uma honra. Para quem esteve em Marte nos últimos anos, o Thomas está fazendo um puta trabalho de divulgação de uma história não enviesada, como aquela que a gente aprende nas escolas. Por isso, historiador do povo. Professor, historiador formado pela PUC, Rio Grande do Sul. Pós-graduado em Literatura Brasileira, também pela PUC Rio Grande do Sul. E pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela UNINTER. Já está no time dele ali, né? Ele já escolheu o lugar certo para a UNINTER. Escritor, best-seller. Ele é coordenador do livro Desconstruindo Paulo Freire e autor dos livros Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, Sofisma do Império e Gramática da Civilização Brasileira. E, além disso, professor de diversos cursos. Vou dar só alguns exemplos aqui. Mas da Escravidão ao Trabalho Livre, o Brasil de 1535 a 1888. E a República dos Bestializados, um estudo sobre a gênese da República Brasileira. Editor e consultor historiográfico do Clube Rebouças e coordenador do grupo de estudos Morro do Livramento, que eu vi que é sensacional, que é a trincheira, né, meu amigo? Trincheira, trincheira. É, e assim, dentro desse emaranhado de atividades, né, é incrível que nós conseguimos estabelecer certos itinerários biográficos, né? Então, estudar a história do Brasil, costumo dizer, é algo que eu desejo fazer desde a infância. Então, eu me sinto privilegiado que o meu vocare, desde a infância, ele foi ali audível na minha vida. Eu me senti, de fato, chamado e, apesar de alguns momentos, ter desejado ser jogador de futebol, por exemplo, mas só com aquele ímpeto juvenil, mas sem talento algum, né? E seguir sendo, querendo ser historiador e bem feliz por isso, assim. Ah, não tenho dúvida, que faz um baita de um trabalho, eu acompanho já há um tempo também, quando o Denis disse aí que, pô, acho que o Thomas vai conseguir ir lá, eu falei, puta, cara, sensacional. Então, é um trabalho muito bem feito. A gente começa aqui com uma pergunta que a gente gosta de fazer para todo mundo. A gente gosta muito dos princípios filosóficos, né? E todos que sentem aqui, a gente questiona a mesma coisa, que é o que é uma vida boa? Então, quando a gente fala isso para você, o que vem na sua cabeça? O que você gostaria de colocar com o que é uma vida boa para você? Bem, assim, a partir de um dado da minha realidade, né? Eu não vou nem entrar numa, digamos, numa fundamentação espiritual, escatológica, eu vou entrar em dados empíricos, assim, de quando eu termino o meu dia e acho que o meu dia foi bom e que a experiência de viver valeu a pena naquele instante, ou naquele conjunto de instantes, né? Então, por exemplo, acordo, aí vem minha filha mais velha, com seus brinquedos, dizendo, papai, fiz café para você. Aí o seu bom dia já está, de fato, bem estabelecido. Quantos anos ela tem? Três, a mais velha tem três. Fez três há pouquinho tempo. Aí ela vem com aqueles repolhos de plástico, que se rola, com a menina de ela. Muito louco. Vem, fiz café para você, um cestinho e tal. E ela é muito engraçada, né? O pai é sempre babão, né? Então, ela é muito engraçada, como se fosse ela, né? Não, assim. O pai olha o filho e acha, normalmente, principalmente nessa fase. Mas pai de menina é especial. Fala que eu tenho duas, certo? E assim, é aí que ela vem com ali, papai, fiz café para você, eu pego. Não, papai, esse não, que está quente. Ah, papai, esse aqui eu não botei sal. Enfim. O que acontece? Então, o dia já começa assim. Aí, se eu consigo, de fato, desempenhar no trabalho, ler, consigo dar atenção à minha esposa, a minha filha mais nova, que tem um aninho, termino o dia dentro dessa jornada, dentro desse tipo de preenchimento, e ainda enxergando, assim, as coisas do alto, de verdade, no campo afetivo, no campo espiritual, no campo existencial, terminando o dia pleno, com todo esse itinerário bem preenchido, para mim, aí, a vida é boa. Aí, eu me sinto, de fato, com a presença constante do bem. Durante muito tempo, fui nilista, anarquista. Aí, eu pensava assim, não, a existência é sempre uma merda. Isso aqui não tem sentido, etc. Anarquista mesmo, trash. O que vai acontecer? Pessimista? Pessimista, total. Aí, a própria realidade do bem se fez presente na minha vida, e não só nesses itinerários que eu manifestei aqui, né? E se fez presente de tal forma que eu não consigo mais questionar a existência do bem. Então, eu acabo tendo uma jornada como essa, que é um pouco constante na minha vida, porque, felizmente, a minha filha me acorda com constância. Por trabalhar em casa, eu convivo bem com a minha esposa, consigo estar presente na vida da minha filha mais nova. Eu tenho, de fato, uma disciplina profissional. Então, o meu dia, ele é mais ou menos dentro dessa, digamos assim, essa formatação. Então, aí, eu acho que a vida valeu a pena. Eu acredito na edificação existencial, espiritual, pelo trabalho. Eu acho que o trabalho é um tipo de via de edificação. Para quem acredita e para quem não acredita, se o próprio Cristo aprendeu um ofício, né? Aprendeu a ser marceneiro, senão que o trabalho tem aí um tipo de direcionamento tão sólido, tão importante, no seu sentido simbólico, espiritual, como a pessoa queira compreender. Que, quando eu somo essas questões de ordem paterna, afetiva, com o trabalho bem executado, eu me sinto bem realizado. Eu fiquei curioso agora sobre esse itinerário, assim, de um anarquista pessimista, com uma visão meio dark da vida, para essa visão de um homem de família. Porque, na verdade, você é muito jovem, né, cara? Pode perguntar a idade? Claro, tenho 31. Pô, é jovem, porque você faz muitos anos, quer dizer, você ficou muitos anos, uns dois anos, você ficou pessimista e depois você fez um processo... Eu fui meio precoce, com muita coisa na vida, né? Mais precoce do que eu deveria ter sido, assim. E... Como é que foi essa passagem, assim, até encontrar esse ponto de equilíbrio ancorado numa ideia de bem, assim? Foi uma conversão religiosa, filosófica? Não, eu me considero um existencialista católico, né? Então, eu não me considero uma pessoa, muitas vezes, dependendo do caso, assim, profundamente convertida. Eu continuo, dependendo do caso, tendo uma visão pessimista com relação a certos temas da existência, uma certa náusea. É um ceticismo, né? Dependendo do caso, sim. Mais físico, algo como náusea mesmo, tipo Kierkegaard, né? É, tipo, dependendo... Já foi mais Sartre, hoje mais Kierkegaard. Sim, sim, sim. Já foi pior. Aí, o que vai acontecer na minha... Digamos assim, na minha história? Eu... Então, com 10 anos, eu queria ser historiador de Brasil. Eu tive uma formação doméstica, que eu costumo brincar, que eu fui criado como gato de rua. Então, eu vivi a experiência da rua, muito cedo. O que eu quero dizer com isso, assim? Muito solto, um tipo de convívio, de ambiente. Eu conheci meu pai já era adulto, por exemplo. Eu não tive, tipo, espelho, orientação, nesse aspecto. Tudo muito confuso, nesse aspecto, digamos, familiar. Aí, com 14, 15 anos, eu comecei a ser orientado, inclusive por pessoas ligadas ali ao PSTU, etc., na época. Mas o niilismo já era uma evidência que você via no teu dia a dia. No dia a dia. E aí, o que vai acontecer? Eu, ali, 16 anos, já quis automaticamente me engajar politicamente, sem preparo nenhum, essas coisas todas. Tanto que meus primeiros votos na minha vida, hoje, eu já não voto há muitos anos, mas os meus primeiros e raros votos foram em Lula, Luciana Genro. Então, Lula e Alckmin, no segundo turno de 2006, eu votei no Lula, por exemplo. Votei no Luciana Genro. Enfim. O que vai acontecer? Com 16, 17, 18 anos, eu segui estudando. Eu sempre fui muito leitor. Eu sempre fui um péssimo aluno e um ótimo leitor. Ótimo para os padrões que eu me inseria. Então, eu flertei com muitas compreensões da vida, do tipo da compreensão estética. Assim, exemplo, gosta de um artista de rock, exemplo, quando eu conheci, pensar no caso assim, primeira banda que eu aprendi a gostar, Nirvana. O que me fez me apaixonar pelo Kurt Cobain? Essa postura anarquista, grunge, sair engatinhando no show do Morumbi. Então, ou seja, eu tinha uma apreensão estética por essas coisas decadentes, porque eu enxergava muitas vezes, na realidade, a decadência em si. Qual foi o meu tipo de direcionamento? Ele foi... E uma postura refratária também, né? Também. Essa questão de... Eu regulo a minha vida, né? Talvez isso também compõe uma personalidade com essas características que você está contando para a gente, né? E assim, é complexo falar sobre um itinerário de anos, né? Em uma forma tão... É, resumida, né? E o que vai acontecer? Eu acabei, digamos, mudando os meus posicionamentos existenciais, etc. De uma forma orgânica. Eu segui estudando. Eu segui interessado pelas coisas. Eu segui muito... Muito... Assim, sensível a questões da realidade. E dependendo do caso, você enxerga o mal, sente o mal na sua biografia, ou o bem. E você, por contraste, presume a existência desse mal, desse bem, a partir desses dados. Ou seja, dependendo do caso. Por exemplo, olha... Não tive o pai me orientando. Pensar nesse caso. Eu sentia falta dessa orientação. A partir do momento que eu sentia falta, eu reconhecia, não a revolta em si, mas isso aqui é um bem. Se um dia eu for pai, eu vou valorizar muito esse fato. Ou seja, muitas vezes, por contraste, sem cair nesses casos, num pessimismo, eu seguia amadurecendo, eu chamo assim, né? E aí foi assim. Aí com 20, 21 anos, aí tive um plot twist que eu comecei a me interessar pelos temas da igreja, quis me converter ao catolicismo, aí pensei em entrar no seminário. Aí depois, o processo inverso, eu voltei a ficar meio existencialista, trecha, assim. E aí, enfim, uma sanfona, né? Enfim, estou aí. Que é típico da idade também, né? Que, né? É claro que os mais jovens, a gente sempre falou isso aqui, eles têm uma tendência mais a esse tipo de abertura, não vou colocar um radical, mas utópica, de uma certa forma. Posicionamentos mais enfáticos. Mais enfáticos. É uma narrativa mais linear, né? Desse lado, no tópico que ele está contando, é uma narrativa humana, né? Que você vai para lá, você vai para cá, você sente, você volta, e você, né? E o legal, assim, você foi bem enfático numa coisa que é a família, né? Em todas as suas frases, você colocou a história, que, né? Ou a sua profissão, mas você sempre colocou a família, trouxe. O primeiro exemplo foi a sua filha, né? E o que eu pensei aqui é o seguinte, a família, na verdade, ela está sendo desconstruída. E uma pessoa que faz muito parte disso é um dos caras que você mais estudou, que é o Paulo Freire. Existe uma desconstrução da família através da, não sei se é, pedagogia de Paulo Freire. Como que você consegue explicar isso para a gente? E como que você vê isso, principalmente porque essa filha de três anos vai ter uma hora que ela vai ter quinze, que é essa idade que você passou por esse momento trash que você fala. E talvez falte esse alicerce que você identificou de uma forma contrária, né? A ausência dele te trouxe essa virtude, entre aspas. Como que você vê isso? No caso, eu cheguei em Paulo Freire pelos meus próprios estudos, né? Eu não fui um sujeito que me interessei por Paulo Freire a partir, digamos, de um hype positivo ou negativo que o seu nome tem, né? Eu me interessei estudar Paulo Freire porque, como eu fiz referência, desde jovem, dez anos, eu já queria estudar História Brasileira e gradativamente eu continuei estudando História do Brasil quando eu estive na universidade, eu continuei interessado principalmente em História do Brasil. Então, dependendo do caso, exemplo, História dos Fenícios, eu não me dedicava da mesma forma que eu me dedicava, por exemplo, História da Monarquia I. Então, naturalmente, eu chegaria em Paulo Freire porque em 2012, eu entrei na faculdade em 2011, em 2012 ele foi alçado a Patrona da Educação Brasileira. Artigo definido, né? Artigo definido, como eu gosto de dizer. Então, o Patrono, ou seja, ele é de fato uma figura singular, especial, foi tratado assim. Então, eu quero lê-lo. No curso de História, assim como de outras humanidades, existem nas disciplinas de licenciatura aquele compartilhamento. Então, você acaba fazendo cadeiras de pedagogia. E Paulo Freire, nessas cadeiras, nessas disciplinas, apareceu. Então, ali foram os meus primeiros contatos com seus textos. O que é um problema acadêmico no Brasil, assim, por que não endêmico? Que é o fato de que muitas vezes estudam apenas os, assim, extratos dos autores. Ele está sendo gentil, né? É a xerox do caderno, né? É, exato. Então, você está preocupado com um score ali na faculdade, no frigir dos ovos, e... É um viés. Investigar as ideias e fazer uma avaliação crítica, né? É um reasoning isso, né? É um pensamento, desenvolver o seu pensamento crítico, né? É que dependendo se o professor chega e até com limites da própria grade curricular, ele se vê obrigado, nem sempre por desonestidade, de parar ali... Tá bom, vou indicar Paulo Freire e o que eu posso aqui abordar em aula é esses capítulos da pedagogia da autonomia. Com isso, faltam partes importantes para que a gente consiga entender, assim, a substância de fato do que aquele pedagogo tem a dizer sobre, exemplo, a realidade escolar do Brasil. Nesse sentido, tive contato com a pedagogia do oprimido de uma forma que eu reputo desonesta porque pontualmente os trechos mais complexos e, por que não, os mais humanamente questionáveis de Paulo Freire, esses não apareciam em nenhum momento. Então, Paulo Freire que chamou, sei lá, Tchego Evara de sinônimo de amor, esse não apareceu. Paulo Freire que defendeu o genocídio, esse não apareceu. Paulo Freire que defendeu a revolução cultural chinesa, esse não apareceu. apareceu o Paulo Freire que ama as plantas, animais, uma espécie de São Francisco do giz de cera, como eu gosto de dizer. O que vai acontecer? É uma nova língua do Paulo Freire, ele esteve ali, cortou e fez um textinho bonito. Esse apareceu e, então, o que vai acontecer? Eu comecei... Não, peraí, eu quero ler. Eu quero ler Pedagogia do Oprimido. Foi atrás do livro, não só desse, e comecei de fato a me interessar para compreendê-lo uma vez que é patrono da educação brasileira. O que vai acontecer? Em 2014, para poder chegar nessa questão, 2014, a Dilma venceu o Aécio no segundo turno e, imediatamente, já começaram manifestações contestando o resultado das eleições. Vocês lembram? Lembram? Opa! Aquela virada estranha lá. Estranha, digo assim, veja bem, gente, falando nada demais, falando que virada estranha que foi o que foi falado. Em casa acabou, a televisão ficou preta, apareceu, tinha virado. Isso é um fato histórico. Até, assim, aquelas grandes manifestações de 2016, em 2014, eu lembro, assim, em questão de uma semana, em Porto Alegre, então, imagino aqui, já tinham, assim, manifestações, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, bem, assim, incipientes. Beleza, o que vai acontecer? Eu vi alguns cartazes, assim, fora Paulo Freire e tal, e algumas denúncias à pedagogia de Paulo Freire. Só que essas denúncias, muitas vezes, diziam coisas que Paulo Freire não disse. Aquela velha crítica de você a partir de instrumentais que eu considero questionáveis, imorais, etc., com falsidade intelectual, estruturar sua crítica. Assim não funciona. Eu comecei a ver aquilo, vi uma, vi duas, aí eu vi cartazes em outros lugares do Brasil e tal, também criticando o Paulo Freire, e eu vi... Não, peraí um pouquinho. Esse pessoal não está sabendo o que está falando. Eu estudei esse sujeito. Estou sentindo um cheiro de covardia intelectual. Aí eu pensei assim, naquele momento, nessas transições da vida mais otimista com a existência humana, pensei assim, não, deve ser alguma, assim, uma ingenuidade e tal. Aí eu vou lançar um curso sobre Paulo Freire, chamado Desconstruindo Paulo Freire, só antes do livro. Gênio. Lancei o curso e para mim, a surpresa, eu comecei a lançar cursos online em 2014, então, assim, o primeiro curso que eu ganhei dinheiro foi esse. Explodiu. Para mim, é surpresa. Eu costumo brincar que é o seguinte, assim, quando eu vi a quantidade de interessados e quando eu percebia, de fato, que existia uma demanda reprimida, eu pensei, não, isso aqui é um problema muito maior do que esses cartazes e do que essa discussão acadêmica pontual. Não. Essas pessoas estão sentindo em diferentes níveis o drama chamado Paulo Freire. Então, eu segui estudando, desenvolvi o curso, em cinco aulas, o curso, assim, eram cinco aulas, 50 reais, a ideia era, de fato, eu não faria, até hoje eu costumo atuar assim, tentando democratizar, eu sei que esse verbo ficou muito mal, o capital simbólico dele ficou muito viciado, mas eu gosto muito de trabalhar com acesso aos meios, aos estudos, etc. Lancei o curso, toda essa repercussão, nesse sentido, o que vai acontecer? imagina só um adendo até, sem marketing, sem patrocínio, nada, eu tive uns 500 alunos, só que de uma questão orgânica de Facebook, algo assim, eu fiquei, assim, fiquei assustado, muita gente, inimaginável, pô, fiquei assustado, isso é 2015, começo de 2015, aí então, agradece a Dilma, tá? Sim, continuei, continuei estudando, o que vai acontecer? nessa movimentação e tal, eu continuei estudando Paulo Freire, a partir de outros recortes, se ali era uma crítica, digamos assim, de instrumentais mais pontuais, pedagogia do oprimido, tem tais, tais, problemas, etc, eu comecei a fazer perguntas, em Paulo Freire, sobre determinados temas, gênero e Paulo Freire, não tinha feito essa pergunta até então, família e Paulo Freire, quando eu fiz essa pergunta, que é o tema chave, eu comecei a perceber que Paulo Freire trabalha com aquele entendimento do chamado, e tem toda uma discussão sobre isso, o chamado Jovem Marx, então Paulo Freire se apropria do conceito de alienação, vai pegar a ideia de alienação e vai trabalhá-la como algo que o aluno tem, que o aluno tem uma espécie de hospedeiro burguês, dependendo da forma como esse hospedeiro burguês se manifesta em sala de aula, cabe à escola, assim, vamos chamar assim, curá-lo, e a partir do momento que o aluno está curado, este aluno precisa em casa atuar naquela realidade. Higienista também, Total. Tem uma pegada, assim, eu não tinha essa visão de formatação, de destruição de almas. E dualista, né? E ele cita nominalmente, exemplo, Beethoven, ou seja, isso está na pedagogia do oprimido, muito claro, ele cita, por exemplo, o aluno que goste, aqui parafraseado, gosta de Beethoven, talvez aquilo ali não represente um gosto, represente um tipo de alienação, de instrumento burguês, porque aquele aluno gosta de Beethoven, não porque ele apreciou a arte, porque tem um elemento elitista que ele quer fazer parte, é sempre essa visão classista sobre o entendimento do gosto, a estética a partir de um ordenamento econômico, enfim, você coloca o sujeito numa condição larvária, a aniquilação do indivíduo, a vitimização completa, sistêmica, especialmente porque ele não sabe disso. E justifica porque o brasileiro quer primeiro ficar rico para depois adquirir cultura, né? Porque, né, isso passa a ser uma coisa que é acessória, né? Cara, é... E tem uma visão, ele tem essa visão que é da parte dele, né? Uma visão, assim, claramente elitista, porque ele pode ajuizar sobre o gosto cultural de todos os alunos. Dois, o aluno é um escravo da própria circunstância. O sentido da arte, e eu gosto muito desse exemplo, aqui em São Paulo eu estou no metrô, metrô transbordando de pessoas, e ali eu estou sentado conversando com o Machado de Assis. A beleza da arte é essa. A beleza da arte é poder ali entrar no máximo. Entender uma condição... Exato, a arte tem esse elemento. A arte tem esse elemento de educação do espírito, de forja do imaginário, de deslocamento do corpo, aqueles mais religiosos, deslocamento, aperfeiçoamento, refino da alma. Enfim, o que vai acontecer com isso? Tem um tipo de aleijamento na maneira como... É amputação. Amputação. E eu comecei a perceber isso, eu comecei a ler, aí vem, Pedagogia da Autonomia, que eu já tinha estudado, eu comecei a ler por outras chaves, por outros questionamentos. Nesse sentido, eu comecei a consumir a fortuna crítica freiriana. Comecei a ver como ele era interpretado, como ele estava sendo estudado de uma maneira mais contemporânea, isso em 2016 já, e como ele tinha sido estudado em tempos antes. Isso na academia brasileira, de modo geral, na universidade brasileira. Na universidade brasileira. Tá. O que vai acontecer? Aí eu fui, nessa questão de família, cheguei em gênero, como o Paulo Freire estudou gênero, entendimento dele de gênero e tal. Ali eu conheci um trabalho que é o Sexo se Aprende na Escola. Hum? Sexo se Aprende na Escola. Nossa, fica muita coisa. Porque o Paulo Freire, ele foi secretário de Educação da Erundina. Sim. Erundina prefeita, né? E ele secretário. Ali, ele organizou um grupo de trabalho, de orientação sexual, que, dentre os seus membros, contava com Marta Suplicy, que viria a ser prefeita daqui, e o Mário Sérgio Cortella. Sim. E o Mário Sérgio Cortella, inclusive, o sucede, ele. Exato. Então sai o Paulo Freire. Na secretaria. Exatamente. E esse grupo pregava, assim, vou chamar de pregação, não vou nem chamar de fundamentação intelectual, etc. Uma pregação própria, dinâmicas, assim, das mais questionáveis. Discussões sobre aborto com dados completamente questionáveis. Discussões sobre a forma como o sexo tem que ser apresentado na escola de maneiras bem questionáveis. Inclusive, com relação a uma dinâmica que eu uso sempre como referência, que é a dinâmica massinha, que o aluno basicamente fazia ali, aluno de terceira série, terceiro ano, fazia ali o aparelho reprodutor, tal, a partir da imagem que tem do próprio corpo, etc. Isso em sala de aula. Então, assim... Você está doido, irmão. Imagina, assim, usando esse exemplo... Não, putz. O que vai acontecer? Eu comecei a ver isso aí, escrevi sobre isso, né? Dão no desconstruindo ainda mais o Paulo Freire, eu abordo o gênero do Paulo Freire. Porque o senso comum, digamos assim, a família tradicional brasileira, começou a despertar para esses temas, exemplo, sexo dentro de sala de aula, no sentido, assim, mais massificado, a partir daquelas denúncias que, inclusive, alavancaram o nome do Bolsonaro, sobre o que eu teguei... A cartilha. Só que Paulo Freire falava sobre gênero, escola... Muito antes. Muito antes, década de 80, a gente está falando do GTPOS, que é esse grupo de trabalho. Marta Sublissível ia ser prefeita, Mário Sérgio de Cortella... Assim, o nível de alienação intelectual é tal que o mesmo sujeito denuncia, nossa, doutrinação sexual em sala, no grupo da família, compartilha um vídeo bonitinho do Mário Sérgio de Cortella, sem saber, de fato, que tem uma conexão dentro dessa conjuntura. Você está dizendo que isso é deliberado e tem método nessa estruturação? Porque eu vou fazer aqui... Eu entuo a tua resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque, vamos lá, ele poderia estar só reproduzindo o que você está sendo vocacionado na universidade. Então, ele é uma pessoa, uma figura pública, e ele está lá, tem alguma presença com a escola de Frank... A gente está falando do Cortella? Não, não, estamos falando do Freire, da estrutura do Paulo Freire, dessa... Com certeza baseado na escola de Frank, sem dúvida. Sim, mas a minha dúvida é assim, ele propositalmente dobrou a aposta no sentido de refinou este método deliberadamente com um propósito marxista, ou não? Ele só é um eco do que já estava acontecendo naquele ambiente universitário naquela época, porque o que você está me falando parece que tem um método, parece que ele está literalmente aperfeiçoando esta forma de controle, de alienação, e que parece muito programático a forma, porque é muito preciso como ele está atuando, o que você pensa disso, cara? O Paulo Freire tem uma... Eu até falei isso no documentário que eu ajudei a montar, que foi o Pátria Educadora, a produzir Palabras do Paralelo, e aí tem um episódio só se o Paulo Freire, eu falo isso ali, Paulo Freire tem uma jornada de vida que começa muito meritória, mas se o pobre, uma série de circunstâncias de ordem familiar, luto, se desenvolveu, batalhou para se autoalfabetizar, conseguiu se formar, entrou na faculdade, tem uma história de, vou achar assim, de forja muito boa, bonita, até inspira. O que vai acontecendo? nessa conjuntura, ele que é formado em direito, se encaminhou para a alfabetização. Na alfabetização, ele partiu de dados da própria realidade. Exemplo, o Brasil, um país que sim, principalmente naquela conjuntura ali, década de 50, tem níveis de alfabetização, de analfabetização altíssimos, ainda agrário, ainda majoritariamente agrário, com uma transição demográfica ainda complexa, o Brasil estava começando a deixar de ser interiorano, enfim, São Paulo, Rio de Janeiro, vivendo um outro tipo de remodelação, nós estamos falando de um período que Brasília já era especulada, um período que viveu a era Vargas, um período que o Estado se via como protagonista, inclusive para educar a partir da ideologia, porque o MEC nasceu ideológico, o MEC nasceu para doutrinar, o MEC nasceu como um aparelho de Estado totalitário, Paulo Freire enxergou esses dados, a partir do momento que ele enxergou essas questões, e não só, ele continuou lendo, etc, e em um determinado momento, vamos chamar assim, virou uma chave, e ele se viu imbuído de uma missão dentro dessa, digamos assim, realidade brasileira, como eu posso atuar diante disso, e ele desenvolveu um tipo de alfabetização de adultos, essa alfabetização de adultos foi reconhecida por agentes da alta política brasileira, como João Goulart, Castelo Branco, que viria a ser presidente ali no início da ditadura, enfim, foi reconhecida enquanto aplicação pedagógica, porque o Paulo Freire, quando ele começou a trabalhar com alfabetização, ele conseguiu emprego em aparelhos de Estado, em empresas estatais, etc, ou seja, ele começou a se envolver cada vez mais com a burocracia, 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 nisso, alfabetização de adultos, Rio Grande do Norte, experiência de Angicos, o que seria alfabetização de adultos? Então, por exemplo, microfone, coloco no quadro microfone, começo a tirar uma sílaba, uma letra, aí o aluno conseguiu detectar ali o aluno adulto, ah, aqui está o microfone, aprendi a ler a palavra, a reconhecer a palavra microfone, porque Paulo Freire, ele começou a desenvolver esse método a partir do filho que via certas imagens, se eu não me engano, do Todd, ou do Nescau, enfim, via algumas imagens, e aí o filho falava, olha o Todd, o filho pequenininho, dois, três anos, se eu não me engano, e aí então, Paulo Freire viu, não, peraí, eu posso ensinar dessa forma, então, os alunos adultos viam, a partir do momento que o aluno entendia que o que está no quadro é a palavra microfone, Paulo Freire vinha com a ideia da compreensão transformadora, que aí entra um princípio, digamos assim, revolucionário, né? Desconstruir o símbolo peraí, microfone, quem é o seu chefe? Então, exemplo aqui, digamos assim, e aí o capeta entrou, aí é assim, aí entre, aí assim, vocês têm aqui, vocês estão aqui, aí, ó, peraí, quem é o chefe? Tá, mas por que? Por que você ganha isso? E aí começou esse questionamento, a partir de palavras como rede, vara de pescar, sei lá, e aí, não, peraí, você vendeu sua sardinha por R$ 9,90 o quilo, mas no mercado, essa sardinha está sendo vendida por R$ 29,90. O que aconteceu nesse meio do caminho? E aí, incutindo a chamada leitura de mundo. Na leitura de mundo, tem essa questão de, na segundo, Paulo Freire, de compreensão dessa, digamos assim, propriedade diante da tua condição enquanto ser. Nesse processo, o que vai acontecer? Paulo Freire, com a experiência de Angicos, foi respaldado, ele fez amizades, Darcy Ribeiro, etc. Nesse conjunto, vem o golpe militar, com o golpe militar, Paulo Freire, ele já é, de início, já entra no processo de censura, já vai ter que se exilar, é ele que transita, Bolívia e tal, para na Europa. Na Europa, ele é absorvido por Conselho Mundial de Igrejas, Unesco. Paulo Freire, não foi intelectual, exemplo. Aqui, eu li o livro do Denis, eu moro no Canadá, sou um canadense, li, gostei desse autor brasileiro, falo com meus amigos, que tem editoras, e falo, vamos traduzir esse cara. É um fluxo orgânico. Paulo Freire, não, tem o Conselho Mundial de Igrejas, que já te traduziu, e está te distribuindo, já em inglês, japonês, enfim. Que ano que era isso aí? É, tipo, década de 60. É por isso que, é por isso que foi, que espalhou, né? Espalhou. E por isso, a máquina de propaganda, o autor traduzido em um milhão de países. O reconhecimento não é de baixo. Não, não é aí que está. O reconhecimento não é de baixo, é isso que está falando. É pop-down, né? E o Nelson Rodrigues, tem uma frase gênia, uma, né? Eu tenho várias, né? Mas assim, tem uma que ele diz, né? Que o brasileiro buscaria o prêmio Nobel a nada, né? Então, a partir do momento que Paulo Freire é o autor traduzido, brasileiro, nossa, incrível, ele é o gênio. Miserável intelectual, né? É o maior da história, é o nosso Pelé. Então, isso justifica esse tamanho, o grau de provincianismo? Porque qualquer um que dê um Google em educação e tudo mais, e aí vai vir um texto em inglês e pede para o Google traduzir, ele vai ver que essa sustentação educacional, ou essa programação educacional, isso tem uma cara ideológica, isso não precisa ser nenhum historiador para entender isso. e também você vai perceber que isso, do ponto de vista de resultados educacionais, é uma piada no mundo inteiro. E aí você vai comprovar com a sua vida prática que a educação no Brasil é uma falácia e que a gente gasta dinheiro e tem os piores resultados educacionais, então, o gasto por resultado é muito alto. Você vai ver que o Brasil é o único país que caiu o QI médio onde não existe mais imaginário, então, isso foi tudo destruído, Paulo Freire é uma obra completa, a miséria educacional do Brasil justifica isso e evidencia, o que é evidente não precisa ser provado, é evidente. Minha pergunta é, esse grau de provincialismo, por que as pessoas ainda discutem se isso é certo, se isso é errado, diante da realidade que é só olhar para qualquer lado que você vai ver que isso acontece, então, por que isso ainda está arraigado para além dessas questões corporativistas, sindicalistas, que, claro, a gente sabe que isso é uma fundamentação, a teologia da libertação nesse período devia estar o pau comendo e ele deve ter de alguma maneira se apropriado disso, desse lugar de fala, vamos dizer assim, mas, poxa, mas onde é que está a alma do brasileiro nessa história toda, né, então, a evidência, o olhar e falar, cara, está errado, assim, né. Não, e só concluindo ainda aquela indagação anterior, com todo esse itinerário, eu parto da ideia sim, que Paulo Freire tinha ciência, ele não era um idiota útil, ele não foi alguém que, exemplo, pregou o que pregou ingenuamente, Paulo Freire morreu, por exemplo, em 97, no seu caixão, bandeira do MST foi colocada, em 97, ele teve tempo, tempo, para poder dizer assim, olha só, mantenho a minha visão, digamos, materialista sobre a pedagogia, mas, aquilo que eu respondei sobre a revolução cultural chinesa, aquilo ali não. Anos 60 não dá, assim, vou rever. Olha, pera um pouquinho, aqui eu me passei, essa autocrítica, deu tempo, nunca fez, e com um senso de cinismo, porque, eu sou o homem que ama as plantas, quero ser reconhecido como essa figura, etc, aí você vê o sujeito dizendo, olha, a revolução é biófila, criadora de vida, ainda que para criá-la tenha a liberdade de tirar as vidas que proibem a vida, mas vai tomar no cu, né? Assim, escolhe, né? Porra, assim, você está defendendo o genocídio, que é ser reconhecido como alguém que ama as plantas. Genocídio do bem. É aquela coisa, corno sim, manso não, né? Genocídio para purificar. E o que aconteceu? Eu, quando eu comecei a estudar Paulo Freire e tal, antes ainda do Desconstruindo Paulo Freire, o curso, eu li essa passagem da Pedagogia do Oprimido, que não tinha, como eu mencionei, sido apresentada na faculdade. Não estava na apostila. Não, foi aquela assim, caralho, como assim? Está aqui mesmo. Como assim? Como assim? Porque eu não sabia da existência daquilo. Saltou aos olhos, né? Eu sabia que o Paulo Freire era de esquerda e que tinha uma ligação com o PT. Até aí, beleza. Metade do Brasil. Até aí esse grau de utilitaria. Até aí metade do Brasil, vai. Só que assim, ali foi num nível, assim, num nível de naturalização, da banalização do mal, mesmo, né? O que vai acontecer? Aí nesse engancho. Entrou sim com o Teologia da Libertação. Em São Paulo, quando ele voltou do exílio, ele foi recebendo em Viracopos, foi festa. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, fez questão de estar no aeroporto para recebê-lo. Dom Paulo Evaristo Arnes, que é um dos nomes mais fortes da Teologia da Libertação. Sim. Já um empregou na Unicamp. Enfim, toda a articulação, Unicamp, PUC. Toda a burocracia. O que vai acontecer? Dependendo do caso, o sujeito mais preciosista vai dizer assim, não, mas espera aí, a Unicamp, na verdade, tinha uma outra pessoa que cuidava. Não, mas as pessoas são de contatos, telefones, ó, dei emprego para ele e tal. Essa rede de contatos, Paulo Freire se beneficiou muito a partir dessa relação com a Teologia da Libertação. Paulo Freire é citado nos PCNs, Paulo Freire está no conteúdo programático, inclusive o governo que foi, o governo patriota, manteve boa parte dessa burocracia freiriana, bibliografia freiriana, continuou de fato dentro dos meios, o exemplo do Enem, pegar um dado bem pontual, o Enem seria uma prova para testar conhecimentos, a ideia era essa, mas continuou apresentando questões absolutamente questionáveis. Ou seja, existe um tipo de problema estrutural, Paulo Freire se beneficiou dentro desse problema enquanto ideólogo, utilizou-se disso e mantém-se enquanto pedagogo, enquanto tema de discussão, porque aí a gente entra em pontos muito confusos no nosso país, dramáticos. Somos um país com média de leitura muito baixa por indivíduo, dependendo do tipo de pesquisa, menos de quatro livros por ano. Um país sem saneamento básico pleno até hoje, saneamento básico pleno, a água limpa na torneira ou ter a oportunidade de ter um vaso sanitário. O marco do saneamento vai melhorar isso, inclusive estava lá junto, não estava? Se não derrubarem, sim. Se não derrubarem, na verdade. Por enquanto vai. Imagine, somos um país sem saneamento básico pleno. Temos um defensor de genocidas e do genocídio como prática pedagógica o nosso patrono. Só que o Brasil tem todos esses dramas, dependendo do caso, a nossa história da nossa república, uma sucessão de golpes, uma sucessão de quebras simbólicas, uma série de dramas. Quero falar um pouco disso aí também. vivemos durante a nossa história republicana século XX. Vamos lá. Só para chegar no Paulo Freire. Golpe de sobregolpe, né? Ah, sim. Então, a república vem com golpe. Deodoro da Fonseca sofre um golpe já na sequência para Floriano Peixoto. Tanto um quanto o outro tentaram não só censurar, como dependendo do caso conseguiram, censurar a imprensa, oposição, etc., congresso, enfim. Então, eu vi-se conspirando já com o primeiro presidente. Na sequência, vem por Dendio Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Sequência, com Campos Salles, nós tivemos a chamada política dos governadores. Ali surge o que hoje, aspas, sem ser anacrônico, que se chama de centrão. Dentro desse acordo oligárquico, o exército manteve esse tipo de organização de Estado, até que se viu muito insatisfeito por uma série de fatores, etc. Nós tivemos aqueles movimentos de tenentes, décadas de 20 e tal. 30, história, revolução de 30. Getúlio versus Júlio Prestes. Getúlio perdeu a eleição. Júlio Prestes, o candidato do Washington Luiz. Getúlio, o candidato da chamada Aliança Liberal. Nesse contexto, o exército ajuda, não só Getúlio, mas próprio Antônio Carlos, etc., Bordes Medeiros. Protagonismo vem a revolução de 30. 30, 37, a gente tem um golpe dando um golpe. Estado novo. E 34, Getúlio havia jurado daquela Constituição, a Constituição mais curda da nossa história, por sinal. 37, Estado novo. 45, o próprio exército manda o Getúlio sair. Aí, 45, o exército viu, não, o exército viu dois candidatos seus disputando a eleição. De um lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, que esteve lá nos 18 do Forte com o Prestes, sequer a campos. Ah, o Prestes não estava. Sim, passou mal, etc., mas ajudou a organizar o 18 do Forte. O 18 do Forte queria a queda, que nem assumisse, que o Arthur Bernardes nem assumisse, queria um golpe a partir do exército, tentaram de fato organizar o golpe, o golpe foi frustrado, com isso saíram pela Avenida Atlântica e aí tem mortes, etc., assim, uma situação terrível. O que vai acontecer? Década de 20, então, tenentes, etc., 30, revolução de 30, 37, um golpe, 45 o exército pede para o Getúlio sair, aí você tem Eduardo Gomes versus Dutra, Dutra vence. Nesse cenário, Dutra vai perder, por quê? Vai perder porque o Getúlio volta, e o Getúlio volta com aquela premissa que foi nutrida do chamado queremismo, ou seja, o Dutra só ganhou no fundo porque foi apoiado pelo Getúlio, apoiado aos 49 do segundo tempo, não foi nem aos 45, então o Dutra acabou perdendo enquanto player político, vamos chamar assim, porque no fundo ele era o candidato do Getúlio. Nesse sentido, então, o Getúlio volta. 54 o seu suicídio, trágico suicídio. Aí nós tivemos um período confuso, vem de atacar, Jânio Quadros, tentou dar uma getulada, voltar no braço do povo, deu essa bagunça toda. Jango, e militares ações. Juscelino, que ninguém queria, né? É que, isso é um caso curioso, que assim, herdeiros de Vargas, Tancredo, Juscelino, Jango, bem ou mal o Brasil, nesse cenário, é a disputa do varguismo, entendeu? O varguismo de direita, varguismo de esquerda. Assim, era uma confusão, aí dependendo do caso, o sujeito vai dizer, não, mas espera aí, de direita, de esquerda, não, mas é dentro da leitura, daquele espectro político numa divisão própria dele. Então, nessa confusão, exemplo, a UDN, era oposição ao Getúlio, mas a UDN era, mais ou menos, eu gosto de brincar, como aquelas manifestações de 2016, tá certo? Queremos aqui, Dilma fora, aí tá todo mundo junto, anarquista de direito, vamos embora, sei lá, baixa o preço do whey protein, não é sobre os 30 centavos, né? Nós estamos aqui, não é sobre os 30 centavos, todo mundo é. Aí a Dilma saiu, daqui a pouco, tá bom, não, começou assim, só que vem um, assim, um estopim desse, bum, aí, é Bolsonaro e Haddad, o Bolsonaro ganhou, aí ali, aqueles que estavam juntos, no intervalo de três meses, já não era mais assim, era sangue e porrada mesmo. Já peidaram na rodinha, no minuto zero. E assim, fechou, fechou o pau. A UDN era mais ou menos isso, numa situação meio análoga, todo mundo era contra o Getúlio, a partir do momento que o Getúlio não tá no poder, ah, para aí um pouquinho, agora eu quero defender de fato a minha premissa, tal, 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 É o centrão mesmo, né? Tanto é que a UDN, um dos seus líderes de formação foi Arthur Bernardes, que foi presidente do Brasil e organizou, administrou o Brasil em estado de sítio. Ou seja, a pessoa dependendo do caso, ela pensa assim, ah, a UDN era um partido conservador, eu preciso de uma UDN no Brasil. Tá, a UDN era uma amálgama. Cuidado com o que você defende, dependendo do caso, Arthur Bernardes é um dos piores presentes da nossa história. Aí o que vai acontecer? Aí vem 64, o exército de fato assume o poder, que estava flertando em assumir já há muito tempo. Nessa confusão, inclusive, se a gente for pensar assim, Geisel, Figueiredo, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, todos eles, seja, não necessariamente como defensor do varguismo, mas viveram o efeito do varguismo, foram formados num espaço em que Getúlio de fato pautou, inclusive o exército. Porque o Getúlio em 30, quando ele assumiu, ele imediatamente começou a aumentar salário, aumentou posto, enfim, foi muito ardiloso, junto com o Guas Monteiro e tal. A organização foi feita, e o Brasil viveu esse processo. E até hoje, tanto é que a nossa redemocratização, 85, 88, manteve o aparelho varguista, que os militares mantiveram. E o beautiful people de 68, né? E o símbolo, e o símbolo da redemocratização é quem? Tancredo Neves, ministro de Getúlio. Tudo junto. Então, nós ainda estamos na era Vargas. É tudo nosso. Tem uma coisa que você falou muito, que, assim, é engraçado, né? Estamos ainda nos espólios do... Estamos, e o exército está em todos os golpes, golpes e, óbvio, influência do positivismo, tudo. Essa tecnocracia não foi vencida ainda, né? Não, mas o exército está em todo tipo de ação quando é majorada no Brasil. Por que eu estou falando isso? porque agora os caras estão sendo acusados de dar um golpe, aí. Os atos golpistas, 8 de janeiro, né? Os de tentar. Então, e como historiador, ele está pegando o documento e ele está falando aqui claramente. O exército, aqui o exército, o exército. Até onde a gente pode chamar isso que aconteceu? Não sou a favor de ninguém lá, destruindo. Não é isso que eu estou falando. De golpista. Porque, assim, você não tem uma influência... Se o cara vai dar um golpe, primeiro, tem que ter alguém para colocar lá. E tem que ter uma força para conseguir fazer com que aquilo realmente seja um golpe, né? Para tomar o poder, entendeu? Mas golpes podem ser frustrados, né? Não, não, então, mas... Mas você acha que... A minha pergunta é exatamente essa. Você acha que é só uma disputa retórica pelo significado da palavra golpe? Ou você acha que tinha a intenção formal de golpe? É isso. É isso. Exatamente isso. Por quê? Porque eu não vejo a força do exército aí, entendeu? Ou de alguma força armada. Alguém que garanta... Ainda que tiver essa... Quem que vai ser o fiel? Por exemplo, na Venezuela, né? Quando fudeu tudo lá, foi quando eles conseguiram cooptar o exército. É, cooptar... É, Maduro cooptou isso. É essa a questão. Porque toda a história... Tudo que ele trouxe de história traz o exército junto nesses momentos, entendeu? No Brasil, o exército, quando se envolveu na... Chama-se na política, é agente revolucionário. Certo? Então, aí a gente sempre precisa fazer aquela distinção, né? Por exemplo, um dos maiores heróis da minha vida é o general Zório. É um símbolo. Ah, o que tomou tiro na boca, não é isso? Na boca, na Batalha do Havaí. É, o que era do Paraguai. Exatamente, que lutava como soldado, tinha 60 anos, auto-oficial. Assumia a trincheira na frente, símbolo militar. E ainda escondia o rosto dos caras para não saber que ele tinha tomado tiro na boca. Exatamente, botava o poncho na frente que ninguém me veja porque eu não quero enfraquecer o psicológico dos meus soldados. Isso é virtude. E morreu, segundo dizem, com suas últimas palavras ditas, Brasil e pátria. Sério? Então, assim, como o Duque de Caxias é um grande militar, enfim, o Brasil tem uma série de figuras, Rondon, foi um grande militar, tem uma série de figuras que merecem todo o respeito. A participação no Brasil, apesar de Getúlio, com os pracinhas, a fébia, uma participação honrosa na Segunda Guerra Mundial, deveria, de fato, ser motivo, assim, de muita alegria, de muito orgulho mesmo. De rememoração histórica. Com certeza. Inclusive, quando os pracinhas voltaram, só um adendo, Getúlio começou a ficar enciumado porque eles foram defender a liberdade lá e aqui no Brasil tem uma ditadura. Getúlio conseguiu proibir certos militares brasileiros que haviam participado da guerra de andarem ostentando suas medalhas, suas fardas, etc. Para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Nessa confusão, o exército brasileiro, feita essa distinção com seus grandes personagens, grandes momentos, etc. Mas, quando se envolveu com a política, com o dia a dia, com os movimentos de insatisfação popular, foi a gente revolucionar. Foi assim com a questão militar durante o Império. Deodoro da Fonseca, que eu já não considero monarquista, pelo menos assim, no final da década de 70, eu já não considero como historiador monarquista. Há quem diga, Deodoro da Fonseca era monarquista. Eu não considero assim, a partir de cartas que ele trocava com o próprio imperador. Eu não acho aquele ali um tom de um monarquista, entendendo? O que eu quero dizer com isso? Questão militar, o exército juntou-se a outros agentes insatisfeitos com o Império. Queda. Sem o exército, não teríamos queda. Na sequência, insatisfeitos, aí você tem uma cisão, tenentes, etc. Que tenentes entram ali os jovens, os jovens militares brasileiros insatisfeitos, etc. Conspiração, 30. Nesse sentido, aí a gente chega ao nosso contemporâneo. Primeiro, sem o exército no Brasil, a nossa história republicana, assim como a própria história do Império, mostram que não tem como você ter nenhuma espécie de transformação política. Então, assim, não tem como ter golpe no Brasil, não importa o tom do golpe, a premissa do golpe, sem o exército. Essa é a primeira coisa. Segundo, nessa, digamos assim, confusão contemporânea, eu vi pessoas, por exemplo, o exército precisa defender a sua liberdade. Mas durante o século XX, uma das coisas que o exército menos fez foi defender a liberdade do cidadão brasileiro. Ou seja, estão pedindo para a pessoa errada, para o agente errado, para o aparelho errado, para a instituição errada. O telefone está errado, né? A gente vive uma confusão, o Mário Ferreira dos Santos, Eric Wegener e tantos outros nos ensinam o seguinte, né? Olha, quando uma sociedade não consegue ter uma linguagem minimamente ordenada, é porque a barbárie está instalada, né? Exemplo, democracia, o que você tem de pôr democracia no Brasil? Dependendo do caso, sua direita ao voto. Se a gente for entrar no capital simbólico da palavra, não, peraí, saneamento básico entra no entendimento de democracia, um exemplo do que eu mencionei. Pensa assim, golpe. Se eu for pensar naquela foto, Luciana Angenro, saudando o Che Guevara, o clore é uma manifestação golpista. Se eu for aumentar o capital simbólico de manifestações golpistas na história do Brasil. Se eu tenho um partido que vem de uma ramificação como uma linha extremista do antigo PCB, que é o PC do B, é um partido que na sua gênese é golpista. Ou seja, no Brasil, democracia, golpe, tem sempre um tipo de direcionamento, uma certa seletividade. Então, assim, aquele ali é golpista, eu não, sou democrático. Enfim, né? Essas paralaxes. Nessa confusão, o que vai acontecer? O contemporâneo, ele é muito confuso, esse nosso dia a dia é muito confuso. E ele é obscuro para um historiador conseguir ter conclusões. Exemplo, eu não sei dizer quem foi o líder daquela ação, se foi orgânica, se foi o grupo de WhatsApp, quem é o líder, não sei dizer. O que eu posso dizer é, aquilo ali não lembrou o Capitólio. Justo. Aquilo ali lembrou muito mais os movimentos de insatisfação entre 35 e 37, de intentona. Tanto é que o Estado Novo só existe por causa da intentona comunista. E do chamado Plano Cohen, que foi um plano forjado. Então, digamos, o sujeito lá de direita que diz o seguinte, não, aquilo ali foi forjado, aquilo ali tinha infiltrados e tal. Eu não estou endossando a narrativa, eu estou só dizendo que tem esse tipo de argumento, né? Tem essa forma de fomento de massa. É, aí por exemplo, tá bom, então isso aí vai lembrar o Plano Cohen. O sujeito lulista, que vai dizer, não, aceitem o resultado, isso aí é um absurdo, etc. Isso aí lembra uma intentona, não, comunista. Intentona, chamamos assim, intentona bolsonarista. Ou seja, isso lembra esses movimentos de insatisfação no Brasil entre 35, 36, 37. E eu poderia até estender com 38, quando integralistas insatisfeitos com Vargas tentaram matá-lo no Palácio Guanabara, tentaram tomar o catete como símbolo institucional do Brasil, assim, assassinando Vargas. Aí o Getúlio, dentro dessa mística que ele de fato sabia bem construir, expulsou os integralistas à bala. É. Então, nessa função, o que eu quero dizer, a gente vive talvez esse momento. Perfeito. Que é o momento que manifestações, sejam estas, espontâneas ou não, eu não tenho como dizer, porque aí me escapa o historiador trabalha com o distanciamento do material. Uma certa perspectiva. Preciso ter esse distanciamento e os fatos. Não tenho isso, mas a minha impressão, no sentido das narrativas que se apresentam, é uma impressão como se estivéssemos ainda nesse, aspas, Brasil de 35, 36, 37, 38. Em alguma medida, se, por exemplo, que é um Brasil pré-revolucionário, né? Que é um Brasil pré-revolucionário. E aí, o que eu quero dizer, em alguma medida, o sujeito vai pensar assim, ah, isso foi bom para o Lula, porque agora ele tem uma série de justificativas para avançar suas pautas. Tá bom? Isso aí lembra muito a narrativa varguista. Isso é um exemplo? Ah, precisamos moralizar a política. Bom, isso lembra muito a justificativa integralista. Entenderam assim? Sim, sim. Então, até a crítica é a mesma. É isso? Até a crítica é a mesma. É muito louco, porque é um trabalho que você... Posso fazer um adendo? Lógico, pode fazer o que você quiser, cara. Olha só. Você tá louco, em 37, falando isso, eu me lembrei, em 37, o povo dizia para o Getúlio, o povo assim, o seu eleitorado, vamos chamar assim, dizia para o Getúlio, eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. Eu autorizo. Essas palavras? Eu autorizo. Getúlio, queremos você. Queremos Getúlio. Só Getúlio. Getúlio para moralizar a política. Cara, é bizarro. Aí a pessoa pensa assim, mas... É um eterno retorno. Professor, Thomas e tal, isso aí lembra muito o discurso Bolsonaro. Aí eu digo assim, tá bom, vamos agora botar algo que lembre o Lula. Getúlio ficou no poder 15 anos, aí deixou o Dutra, aí o que vai acontecer? Ele volta dizendo, peraí, o Brasil está aí se caos, etc. Não, peraí, você ficou 15 anos, é que nem o discurso do Lula, nosso contemporâneo. Nunca foi presidente do Brasil. O final podia ser o mesmo. Brincadeira. Brincadeira, piadinha, 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 para eu perder ela. Nessa função, eu quero dizer assim, o Brasil, no campo argumentativo, retórico, nós não sabemos de fato, no campo assim, de disseminação dos termos, o que é democracia? É voto? Não, não é. dois, o que que significa de fato, linguagem, símbolos? Se a gente for entrar assim, nós somos um país, que, nós não temos 60 anos, que o nosso nome foi mudado, pela última vez. Começou a república, novas praças, com novos nomes, praças antigas, nomes trocados, nova bandeira, novo hino, o Brasil foi refeito, aí vem Getúlio, refaz o Brasil. Aí Getúlio volta, ele, em 54, um tirano, daqui a pouco se suicidou o mártir. Tanto é que assim, existe uma narrativa, com substância intelectual, de investigação, que aponta, isso por exemplo, o Boris Fausto, que não é ninguém da direita e tal, ele fundamenta, também essa narrativa, de que o Getúlio não é sequer o autor, da carta testamento, né? Quem assistiu o filme Getúlio, produzido pela Globo, o Getúlio e o Tony Ramos ali? Sim. Ali fica indicado, que o Getúlio não é o autor da carta. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, até nesses campos, digamos assim, de construção política, tem etapas, que foram tão mal discutidas, e que ganharam um tom de símbolo. A carta de Getúlio, dependendo do caso, a cada praça, numa cidade, você encontra uma referência, direto ou indireto, ao Getúlio Vargas. É muito difícil, encontrar uma cidade no Brasil, que não tem uma praça Getúlio, um busto de Getúlio, a carta de Getúlio, e a gente continua nessa discussão. Então, uma situação simbólica, no campo das narrativas, dos termos. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, o túmulo dele é um campo minado de merda. Roubaram, roubaram o túmulo, isso é uma coisa completamente, assim, absurda. Rio de Janeiro, isso? Absurdo, no Rio de Janeiro. Absurda. A gente for entrar nessas, nessas discussões. Nessas misérias. Assim, somos um país que tem ordem e progresso na bandeira, um lema positivista. Sim. Teoricamente, então, respeitaremos nossos mortos, afinal eles nos pautam, e nós não respeitamos sequer os túmulos. Então, assim, eu não vou nem pegar linhas políticas, o túmulo de Carlos Gomes, ali em Campinas, vira e mexe, pichado, destruído, etc. E assim, a gente segue, é muito triste. O quanto que isso não é uma produção da república em si, né, desde que você falou, desse positivismo, dessa destruição, A aclaração ao abolicionismo na época do golpe da república, pelos próprios proprietários de terra que tinham voz no parlamento, a época, o quanto isso você acha que foi construído pós-1889, e o quanto isso está antes, entendeu? Porque, obviamente, a gente gosta de, a gente tem uma ideia conservadora do ponto de vista que a gente olha lá para trás e a gente vê que mudaram muito as coisas do primeiro e segundo reinado, do primeiro e segundo império para depois do golpe. Quanto você acha que isso está fundamentado ali mesmo, entendeu? Ou não? Ou você acha que isso já é uma coisa que veio lá de trás, lá de 1530 e pouco, entendeu? Ou era uma conjuntura histórica, também, porque isso estava acontecendo em diversos países também ao mesmo tempo, né? Então, o Brasil está, de alguma maneira, inserido nesse fenômeno histórico de... E conservação da nossa história, do túmulo, isso é uma coisa... Conservação, entendeu? Quando que a gente perdeu isso? Se é que a gente teve, entendeu? Isso foi... Você acha que o marco é ali? Ou isso não? Quanto você bota isso para trás, para frente? Não sei se você entendeu. Entendi, entendi. Primeiro que, sem transformar, por exemplo, a história do Império num Jardim do Éden, mas, no campo institucional, o Brasil, ele estava consolidado. Gostemos ou não, existiam instituições e o Brasil funcionava. A administração de Dom Pedro II durou 49 anos. Então, ele pega o Brasil menino, pós-conflitos de regência, e retiremos aqui a praieira e a guerra do Paraguai. Basicamente, o Brasil viveu um processo de consolidação. Consolidação geográfica, institucional, etc. A constituição mais longeva de 24. A constituição mais longeva. Ainda, o tipo de parlamento organizado, organizado. Machado de Assis, quando escreveu o Velho Senado, dizia, né? O Senado era uma escola de estadistas. É muito difícil olhar pra uma Senada. Sem dúvida. Entendo. Saudade do que a gente não viveu, né? Então, o que acontece nessa confusão? Nós não temos como ignorar que, desde a colônia, tivemos, por exemplo, mão de obra escrava, uma série de dramas. Então, eu não quero transformar a história brasileira no sentido de Jardim do Éden. Mas, vem o golpe republicano e a gente entra nessa confusão que eu fiz referência de brincadeira com as manifestações de 2016. Tá certo. Derrubamos o imperador. Derrubamos a futura imperatriz. E agora? Isso. Quem vai mandar no Brasil? É o senhor de terra, cafeiro e tal? É o exército? É a elite intelectual que ajudou a derrubar? Exemplo, o Rui Barbosa e tal. Quem que vai, de fato, administrar o Brasil? Nesse sentido, o Brasil ficou até 30 vivendo essa disputa com os principais agentes do golpe republicano. Exemplo, em um determinado momento, Rui Barbosa se auto-exilou porque estava se sentindo perseguido por Floriano Peixoto. No momento do golpe republicano, eles estavam juntos. Mas, na sequência, Rui Barbosa vai disputar a eleição na chamada campanha civilista contra o Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro da Fonseca, candidato militar. Patenteado por Pinheiro Machado, que era um articulador que organizava o jogo político. Rui Barbosa, um símbolo da república no Brasil, perde a eleição. O que eu quero dizer com isso? O processo foi tão confuso que os mesmos agentes que estavam juntos ao longo de todo o processo... Não legitimaram e sustentaram esse capital político. E não conseguiram manter uma pauta comum. você não tem, exemplo, a figura solene, institucional, consagrada, sagrada do imperador. Você não tem uma espécie de mediação dada no campo simbólico. Naquele momento... Não, espera aí um pouquinho. Porque você, exército, acha que pode mandar mais do que eu, sendo que, por exemplo, eu sou da elite agrária de São Paulo, estado que mais cresce e é um dado que se faz evidente, que estou entrando naquela realidade de 1890, por exemplo, é um dado evidente que eu vou ajudar a sustentar o Brasil se não sustentá-lo. Há uma série de tensões. Uma série de tensões. Faltou sangue nessa história. Será que... Talvez... Porque parece que é um eterno retorno, né? Você está o tempo inteiro dizendo, bom, nós estamos lidando com os espólios de um golpe republicano até 30. Depois, nós estamos lidando com os espólios do Getúlio Vargas. A gente parece que não consegue avançar. Faltou uma... Faltou sangue no quintal de casa para que a gente pudesse, de repente, estabelecer esses valores, esses princípios que constroem grandes nações e faltou esse sofrimento no terreno... no terreno nacional? Na verdade, assim... Eu sei que parece uma pergunta escatológica, né? Falar assim... E não faltou morte. Faltou morte, faltou sangue, parece escatológico. Mas quando você olha para a história das grandes nações, não é exatamente que tenha faltado isso e foram momentos de ruptura para a construção de certos símbolos, inclusive, que dão um significado a uma existência. E só como contra-argumento disso e para comentar, também tem um pouco da identidade brasileira que tem sempre essa solução tirada da cartola, né? A fuga, por exemplo, da família real que forjou um pouco a nossa identidade. Talvez... A fuga não, né? Mas a saída, a solução... O gênio, o João VI gênio. A solução estratégica que trouxe a família real para cá e forjou um pouco da nossa identidade. Talvez nos... Advogado do diabo aqui talvez não tenha inserido no nosso DNA essa questão de... Puta, mas não precisa chegar nessa treta... Não precisa sangrar... Vamos lá, vamos chegar num acordo aqui... Eu acho que teve batalha pra caramba. É. Eu só quero falar isso aqui, tá? Porque vocês estão fodendo nós aí falando mal de Dom João VI, falando que a gente não teve sangue, o caralho... É o cacete, teve sim. Teve sim. Ele pode não ser identificado... Ele pode não ter sido construído... Ele pode não ter sido construído na escola, no ensino, na educação, que os caras acham isso, mas eu acho que é muito pelo contrário. Tivemos muito sangue, Denis, muito sangue. Por exemplo, e o que... Não fala mal dos portugueses, e o que deixa... O que deixa... Além de toda a barbárie, de toda a barbárie, que uma guerra, uma guerra civil, etc., evidencia, né? É como esse sangue acaba também simbolicamente sendo mal utilizado, né? Isso. Nós tivemos uma sucessão de guerras civis. O Brasil nunca foi um país pacífico, nem perto. Exemplo, vem o golpe republicano, cabanagem, canudos, revolução federalista. assim, o sangue pegou. 32, guerra civil aqui em São Paulo. Santos Dumont vai assistir essa situação terrível, vai se suicidar, entristecido, de fato, com o que estava observando. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem uma sucessão de conflitos dramáticos. O Brasil protagonizou, ainda como um contra-golpe, a maior guerra da América do Sul. E a venceu. Mas, todo um contexto de guerra do Paraguai. Era um outro Paraguai, hein, mano? Não é esse Paraguai aí, não, irmãozinho, que manda o Romero para o Corinthians. Só isso que tem morado. Não é esse, não. O Valbuena também. Cara, o Paraguai é um país, comparado com o Brasil, ainda hoje, do ponto de vista, por exemplo, da liberdade. Político, muito melhor. Muito melhor que nós. Opa. Então, tem que respeitar os caras. Não, e aí, o que que, nessa confusão, o Brasil viveu conflitos de ordem civil. Exemplo, regência, voltamos lá para o império. Sim. Farropilha é um exemplo. Farropilha é um exemplo. Nós tivemos, assim, uma tentativa de uma república dentro do próprio país, uma ruptura institucional e tal. Ou seja, o Brasil viveu uma série de conflitos. O problema é a solução para tais conflitos. Exemplo, qual foi o efeito de Canudos? Além da dor, etc. Além do drama. dependendo do caso, deixou aquela região ainda mais esquecida, mais negligenciada, mais pobre. Aí, o efeito colateral disso, combatentes, etc., ajudaram a potencializar, claro que não por culpa, mas pela, justamente, a falta, muitas vezes, de planejamento de Estado, etc., o processo de favelização do Rio de Janeiro. Ou seja, a cabanagem. Que loucura, né? Que loucura. Se a gente for analisar o conflito e a história da cabanagem, qual foi o tipo de efeito colateral dessa situação? No campo das mentalidades, exemplo, uma revolução de 30, tá bom, não foi instaurada por guerra, por um conflito forte, tanto é que a gente tem a batalha de Tararé que nunca aconteceu, né? Mas, porque o exército estava ali, não tinha como peitá-lo. Não tinha como. Ou seja, você tinha um exército e naquele momento era o exército da igreja, olharam para o Washington Luiz e falaram, não vai dar, né? Acho que... Vamos embora? Foi assim. Tanto é que tem uma foto emblemática dele no carro com o Cardial Leme indo embora. O que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, sangue não faltou. Vem a proclamação da República, todos esses agentes em disputa. Não tinha projeto comum. A Constituição de 1891 já era criticada ali no seu nascedor. Isso aqui é impraticável, etc. Assis Brasil, teórico, liberal brasileiro, teórico do presidencialismo no Brasil, vai dizer, olha só, o Brasil, e ele era presidencialista, o Brasil está caminhando para ser um Estado cada vez mais eleitoreiro. Ou seja, a disputa política no Brasil ficará refém do discurso eleitoreiro. sofista. O que vai acontecer? O Céssico Brasil. E nós estamos falando de alguém que presenciou a Constituição de 1891, que era republicano, que participou de conflitos de ordem civil em vários momentos, rivalizou com Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, padrinho político de Getúlio Vargas, depois em 1932 vai romper com Getúlio, vai apoiar intelectualmente São Paulo. Ou seja, é uma série de processos. O sangue não faltou, faltou propósito no sangue derramado. E a evidência do bem, né? E a gente estava conversando aqui, falamos de diversas figuras históricas, né? E eu queria ouvir o Thomas falar do José de Bonifácio. Ah, garoto! Já vou chegar lá, porque, cara, pegando essa... Além da figura histórica do Polima, tá? E de tudo que ele fez e que, cara, acho que é uma das inteligências mais negligenciadas, né? Um dos heróis mais negligenciados do país, na minha humilde opinião, né? Mas, ele, por muitos momentos na história, ele defendeu o princípio e a reverência à instituição da monarquia. E ele também provava isso, foi pra guerra, voltou, teve uma vida atribulada, e brigava, e tal, e participou dessa tutoria, né? Num reinado... Foi, voltou, foi, voltou. Ou seja, era uma individualidade muito particular, né? E essa construção de uma personalidade tipicamente brasileira e muito particular e muito, né? Excelente em diversas áreas, né? Cara, e aí? Como é que... Olha o tamanho de uma figura dessa e olha essa realidade que a gente discorreu aqui nos últimos... na última, sei lá, nos últimos 20 minutos, né? Por que que ninguém mais olha isso? Por que que isso se perdeu? A gente... Tudo bem, tem a questão do símbolo, mas eu queria, cara, você estudou José de Bonifácio, você tem os valores e, cara, me fala aí o que você quiser ver na tua cabeça, velho. E outra coisa, num mundo que a gente vive hoje, moderno, que falta a tutoria. É isso. Né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma referência. Aqui falta referência e tem gente querendo desconstruir a referência. José Bonifácio de Andrade Silva é uma das maiores personalidades, né? Então, como a gente precisa tanto de uma referência e a gente não olha pra uma figura como essa? A gente tem tipo um founding father aqui que discorna no mesmo nível de um founding father, né? E ninguém... Cara, o brasileiro ninguém sabe de quem foi José de Bonifácio ou José Bonifácio o que ele fez e quem esse cara, né? Porra, cara, você como historiador se é indignante aqui por um ignorante no assunto, imagina por um especialista, né? Então, eu queria ouvir mesmo as tuas impressões sobre esse tema brasileiro que é muito injustiçado, assim, né? Esse capítulo, né? Ele, assim, um lugar comum, foi de fato um gigante da nossa cultura, do nosso entendimento institucional, da consolidação do Império Brasileiro, da organização da nossa independência. Foi uma figura representativa também enquanto símbolo para os seus, digamos assim, herdeiros diretos e indiretos no sentido político, exemplo. Mais adiante, nós teremos Joaquim Nabuco. Em algum momento fará uma referência ao grande Andrada. José Bonifácio ainda vem, é uma história brasileira bem especial, né? Que ainda tinham os dois irmãos, o Antônio Carlos e o Martinho Francisco, também foram gigantescos, também. O Antônio Carlos é uma figura apaixonante, nem sempre lembrado e tal. Dependendo do caso, é ofuscado pela grandeza do próprio irmão, mas foi... Os três no parlamento numa certa época, os três irmãos no mesmo parlamento. Arregaçando, né? Os três atuando, os três, inclusive, dependendo do caso, divergindo, dependendo da pauta, José Bonifácio para um lado, o Antônio Carlos para o outro. Movimentos políticos intensos, enfim, não eram homens, digamos assim, de temperamento dócil, enfim, não quero romantizar, como se tivéssemos falando do sexo dos anjos, assim, não é isso, sabe? José Bonifácio era um homem também com as suas... Era humano. Humano, com as suas complexidades e com uma visão institucional muito própria e muito avançada, tanto que era abolicionista e ele dizia a Constituição do Brasil já imediatamente precisa defender a abolição, já ali. O que eu quero dizer com isso, pegando essa questão do Bonifácio e o drama, digamos assim, como historiador e como alguém apaixonado pela história brasileira desde criança, tal, como eu fiz referência, né? O que acontece? Imaginemos assim, em 2018, chega um governo que promete, de fato, resgatar os símbolos nacionais, que se diz patriota. Esse governo teve o privilégio de administrar o Brasil, inclusive, no ano do seu bicentenário. Monumento do Ipiranga durante boa parte do ano ficou fechado em restauro, etc. Vejam, isso aqui é doentio, né? Não faz sentido. Assim, é o bicentenário do seu país, é o monumento da independência e você não pode vê-lo. Eu trouxe alunos do Morro do Livramento pra cá, dei aula no Monumento do Ipiranga, assim, nas grades. Genial. Do lado de fora. Do lado de fora. Eu morei muito tempo ali do lado. Eu sempre fui correr lá, velho. A gente fala mal do calcinha apertada, mas pelo menos ele deu um tapa ali no negócio, te ajudou. Deu um tapinha também. Olha o que acontece. Cara, mas você tá... Cara, podia ter só o símbolo ali, você tem um resto de tralha na Grécia lá e os caras fazem um puta de um escarcel, cara. Você tem o negócio ali, esse é o símbolo versus a burocracia, né? Acho que é um pouco disso que você... O ponto é assim, eu tô entrando até na análise de discurso. Sim. Ano do bicentenário, nós não tivemos, de fato, durante uma administração pretensamente patriota, nós não tivemos um trabalho público, um discurso, pelo menos um monumento aberto. Não se falou sobre isso. Ainda. O discurso solene, que é o discurso dos 200 anos da nossa independência, é imbrochável, né? É o discurso do imbrochável. Puta, cara. É esse o discurso. É um mentecapto, não é um mentecapto. Aí, vamos mais, vamos mais. Nossa, cara, esse é um fato histórico, né? Aí, assim, é o discurso do nosso bicentenário. Assim, nós fizemos 200 anos de independência durante um governo patriota e o sujeito não se deu trabalho, trabalho, de poder evocar os grandes símbolos, Bonifácio, que colaboraram para a nossa independência. Aí, vamos além. O que vai acontecer? Janela do dia do fico. O dia do fico é fundamental. José Clemente Pereira, Dom Pedro I, José Bonifácio, são peças fundamentais para a organização do dia do fico, principalmente Dom Pedro I. Agosto foi, né? Janeiro. Ah, foi janeiro. Aí, o que vai acontecer? Nessa situação, então, o dia do fico, um caminho reversível, o dia do fico, dependendo do caso, é uma ruptura até mais, vamos chamar assim, intensa do que independência. Pessoal ali, fundamental. Tudo, a carta de ruptura de Dom Pedro I, eu me arrepio só de pensar nela, é linda. É linda. Ele chega a dizer na carta, venham falar com um rapazinho aqui, se querem que eu volte. Porque Dom Pedro I era, assim, carne de pescoço, entendeu? Não ia aceitar isso. Ele veio falar com um rapazinho. O que acontece? Nessa confusão, dia do fico, aí a janela do dia do fico, lá no Paço Imperial, lá no Rio, tinha uma plaquinha. Aqui aconteceu o dia do fico. Nem isso. Cara, é muito deprimente isso. Nem isso. Nem isso. Aí vamos mais. Vamos mais. Pensamos aqui, então, em Bonifácio, né? E aí eu sigo com esse pensamento. José Bonifácio, ano do bicentenário. Fui no Panteon dos Andradas. Sim. Onde ele está enterrado. Fui levar os meus alunos do Morro do Livramento. No ano do bicentenário, Panteon fechado. Vocês estão entendendo? Você não tem a menor chance de dar certo. Assim. E aí o que acontece? Dependendo do caso. Não, nós somos os patriotas, etc. Opa, peraí, peraí, eu vou avaliar isso aqui pela prática. Você tem que saber a definição de patriota. Assim. O patriotismo se fundamenta, de fato, também em elementos históricos. Claro. Ou seja. Especialmente num governo pretensamente conservador. E aí o que acontece? Especialmente. Nessa confusão, Denis, nessa situação assim, bizarra, bizarro, vou chamar de bizarro. Essa do discurso dos 200 anos me quebrou. Nossa, cara. Cara, que barachada. Parece que eu tinha ligado essa cara, velho. Puta que pariu. Aí, assim, nessa confusão, essa situação bizarra, ainda com José Bonifácio. Durante um bom tempo, quem administrou, digamos assim, a cultura nacional foi o Mário Frias. Certo? Aí, assim. Cuja principal característica foi ter sido ator lá do... Da Globo. Não, daquele programinha lá, da velhinha dos meninos. Ah, é? É. É a principal característica intelectual. Foi a grande formação intelectual dele. Mas a gente também teve um Carlos Nadalim, por exemplo. Não, mas Carlos Nadalim é educação. Não, sim, sim. Não, não, mas sim, sim. Mas figuras, né? Figuras, assim, eu entendo... O Nadalim, ele não tem nenhuma responsabilidade e nem tinha como missão, propósito, apresentar Bonifácio, a cultura, etc. brasileira. A responsabilidade, ela, de fato, recai em Mário Frias. Porque é o ano do bicentenário brasileiro e qual foi, de fato, uma vez que isso se faz, assim, presente, ou seja, a vinculação Estado-Cultura no Brasil, ela se faz presente, de fato, esse dinheiro foi empregado em que movimento de restauração patrimonial, efetivo, uma propaganda com a cara do Bonifácio que fosse lá, uma leitura solene de um documento histórico, zero. Ou seja, ainda financiamos, dependendo do caso, um tipo de trabalho cultural que não tem, assim, sentido com o nosso próprio passado, não tem legitimidade alguma. E a gente continua nessa discussão durante o governo patriota. Então, pega essa administração, Mário Frias, que, dependendo do caso, não foi capaz de preservar uma calçada histórica em Mariana, certo? Ainda tem vários episódios que, dependendo do caso, tem ainda o seu nível de responsabilidade, Cinemateca em São Paulo é um caso. O museu pegando fogo, morreu. É, que o museu é 2018, Temer ainda, né? Ah, é no final. É no final. E aí, nessa confusão, imagine, nós somos o país que tem o seu principal museu incinerado. É bizarro. Bizarro isso. Aí o nosso principal museu... A gente é o país que menos lê, né? Tá justo, então é isso. E aí, sim. Hoje, talvez, o nosso... Administrado pelo UFRJ. É. Não é isso? Aí, e que... Des... Feitor pessoalista. Des... Dom Juscelino Kubitschek, nenhum presidente tinha ido até ali visitá-lo. Nenhum? Depois... Ninguém foi no museu? Não. O último presidente... Desde o Juscelino? Desde o Juscelino. Ah, mentira. O Juscelino tinha sido o último presidente a visitar o museu nacional, o museu mais importante do Brasil. Não tem como ser mudar, né, cara? Ah, e o que acontece? Desde, mais ou menos assim, 38, 39, tem documentos que denunciavam assim, né? Peraí, tipo... Não era nem com relação ao museu. Era assim, ó, o palácio precisa de restauro, sabe assim? Então, ali, você já encontra uma gênese. Você tem 100 anos, quase, pra fazer, de fato, essa restauração. Aí, o espaço cresceu, o acervo aumentou, virou museu, todo esse itinerário. Aí, vem o incêndio. Imediatamente, chega a ser uma coisa doentia, aí você visita ali o espaço de restauração, quem visitou em 2019, 2020, já tinha a placa. Ah, empreendemos tantos milhões aqui e tal. Porra, por que não fizeram isso antes? Assim, é uma confusão. A gente volta na questão de José Bonifácio. Dependendo do caso, houve a presença de José Bonifácio, exemplo, aí usando uma questão de educação, e não só dele, nos materiais didáticos, etc. Ou seja, uma série de perguntas, eu não tenho resposta, evidentemente, pra todas elas. Perfeito, sim, claro. Eu problematizo a questão pra mostrar assim, ó, José Bonifácio, Dom Pedro I, Leopoldina, etc. Eles estiveram, não por todos os nomes do governo, exemplo, Rafael Nogueira é um amigo, fez um bom trabalho, gosto dele. O Leoteca Nacional, né? Veja, quando eu falo dessa administração, aquilo que está a cargo, sei lá, do Nadalim, do Nogueira, aquilo ali, não é isso. O Nogueira não tem autonomia pra poder falar assim, ó, tá bom, livros didáticos, Bonifácio agora está aqui, não vai funcionar. Que competência o Nadalim vai ter pra restaurar o Museu do Ipiranga antes de 2022? Não passa por ele. Ah, não, mas isso já é um problema macro, já vem de antes. Justamente, então a gente tem uma ineficiência de Estado, Então, obrigado. Puta, genial, cara, porque eu queria meter um pouco o pau no Estado. E já que você está trazendo isso, então encaixa perfeitamente o quanto o MEC você, você é professor, você é historiador, você vive a sua vida, além da família, muito bela que você tem, você vive disso, você vive dando aula, ensinando as pessoas e dependendo desse tipo de coisa, de material, de currículo, de documento produzido, material estereográfico que você usa pra poder criar, a narrativa, mostrar a verdade, né? Como que, você acha que o MEC, primeiro, você acha que o MEC deveria existir? Segundo? Não. Jamais. O discurso de fundação do MEC é uma coisa bizarra. O próprio discurso, esqueci o nome agora do autor do discurso, mas é um negócio assim, isso mesmo, nós construímos para mudar mentalidades, a ideia exatamente de intromissão numa mentalidade nacional, não é assim, você vai pensar em termos de formação, espaços de ilustração, nem nada disso. Extermínio do indivíduo. E eu acabei, assim, me atropelando, né? Que isso, Mas assim, o MEC nasceu, de fato, ideológico, eu escrevi sobre isso, porque eu defendo o fim do MEC, e eu coloco bem claro ali, a minha responsabilidade, enquanto teórico, analista, não é resolver o problema, eu não estou debatendo a viabilidade disso, na verdade, eu estou meio que nem aí para a viabilidade, eu só sou intelectual dentro de quem tem um problema, e descrevi, olha, eu defendo o fim disso aqui, só, ponto, dependendo do caso, aparece lá um sujeito e vai dizer assim, não, mas espera aí, isso é impossível, ah, é, Xerox Holmes, então assim, aí o que eu quero dizer, o MEC, primeiro ministro da nossa educação, Francisco Campos, teórico, fascista, autor da Polaca, lá de 37 e tal, depois, Capanema, discursos de, esse cara, discursos de, não, o MEC, forte a consciência, exatamente, o MEC, nasceu durante, o período da Era Vargas, é o nosso período, de pior ditadura da nossa história, ainda, dentro de sala de aula, ali, ah, educação moral e cívica, os bons costumes, junto com isso, o Santinho do Getúlio em sala de aula, a pessoa, dependendo do caso, essa pega, não, mas o meu filho está aprendendo a rezar o Pai Nosso na escola, é, o Pai Nosso, e depois também o Pai Getúlio, ou seja, é, é, é uma situação que nasceu complexa, ah, meu filho canta o hino nacional, sim, toda a simbologia do país, ele aprende, segundo a leitura de Brasil, de Vargas, enfim, até aquilo que aparentemente é bom, tem um fundo ideológico, doutrinário, nasceu assim, eu defendo o fim do MEC, já há muito tempo, eu brinco, né, que a minha visão política, eu sou um saquarema anarquista, né, então, saquarema anarquista, saquarema anarquista, saquarema, era os conservadores, pra quem não, pra quem não, você falou um pouco do saquarema, eu sou o mais, eu sou o mais anarquista dos conservadores, assim, é tipo um Tory, né, é tipo um Tory brasileiro, eu gosto muito dessa ideia tua, viu, velho, eu sou um saquarema anarquista, assim, é um fato, é muito boa, ganhou do Claudio Emanuel, o que o Claudio Emanuel falou que ele era? Ele era abolicionista, ele era um abolicionista, o Claudio do caceta, falou que o alema anarquista combina muito comigo, velho, desculpa, eu vou te ser bem sincero, é muito bom. Então, a pessoa, dependendo do caso, pergunta assim, ah, professor, é monarquista? Sim, mas olha só, sem, pulou, ver mãozinha colada, biquinho, entendeu, assim, tatuado, não, assim, aí tem uma outra, uma outra, uma outra pegada, ah, professor, é um conservador, olha, o que você está entendendo como conservador, embroxável, etc, e tal, aí eu estou fora, não threaten me, né, dependendo do caso, olha, conservador o que, eu vou ter que manter o MEC, aí eu falo assim, Pedro Calmon, grande historiador brasileiro, foi ministro da educação, com o Pedro Calmon não deu certo, ah, vai dar certo com quem? Com o Abram Ventralbe, tá entendendo assim? Não vai dar certo, Adade, não vai dar certo, não é possível, Tem chance, não vai dar, velho, se não deu certo com o Pedro Calmon, você te botar assim, Aristóteles, você é o nome de educação, não vai dar certo, não vai dar, não, Ele resolve o Alexandre o Grande, mas não resolve o Brasil, não, não, não tem como, não, não tem como, não tem como, não tem como, assim, imagine só, se a gente for olhar assim, o nível de alfabetização dos nossos últimos presidentes, alfabetizados no país do MEC, sim, ou seja, nível baixíssimo, símbolos da nação, o nosso ex-presidente, que se orgulhava de fazer conta de cabeça, ele zoava, o presidente anterior, ele falava, não, porra, o cara não sabe, é nesse semianalfabeto, eu sei fazer conta de cabeça, né, então, mas é que numa população profundamente ignorante, não é que você precise de tanto também, né, eu cansei de ver os caras elogiando a formação acadêmica do Bolsonaro, que fez um cursinho malemalha de educação física, um curso bosta, sempre um cara profundamente ignorante, orgulhoso da sua própria ignorância, e tá tudo bem, e a carreira política dele também demonstrou isso, ele nunca foi um ilustrado militarista, ele nunca se identifica, se você me colocar com a Dilma e com o Lula, eu tiro mais nota, não sei o que, claro, mas diferenças, mas o pouco conhecimento que ele tem, veio da MAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma puta formação técnica, com o Tiago, com o positivismo notado, mas assim, mas tem uma, ele tem uma certa formação, o que eu quero dizer, é porque eu não achei, não, é um mente capta, mas assim, ele tem uma certa formação, ele tem a formação, mas não é praticante, exato, é verdade, ele formou e desencana, formado é um inteligente passivo, né, aí você perde o pressuposto, que a instituição chancela a ignorância do cara, e aí pega esse gancho do MEC, nasceu doutrinário, durante o período de ditadura, forjar consciências, a gente entra nessas questões de discurso no nosso país, confunde-se muito, o que é educação, o que é ensino, qual é a responsabilidade da escola diante disso, dependendo do caso, por exemplo, olha, eu brinquei, né, brinquei mais ou menos, que em alguma medida eu sou isso mesmo, sou existencialista católico, ah, e para mim, para o Thomas, é um valor, que as minhas filhas entrem numa escola, e aprendam, aprendam talvez ali, só dando um exemplo, aprendam a rezar um salve rainha, porque elas rezem um salve rainha, antes de começar as aulas, ótimo, só que, o aluno luterano, vem de uma outra família, e não quer o salve rainha, tanto o salve rainha, não vai acontecer, porque o Estado não vai deixar, como o aluno luterano, então não vai acontecer, você não poderia ter a sua escola, dentro da sua, ou seja, se fosse o inverso, ou seja, é um processo que, você não tem liberdade, para nada, ainda, eu quero poder montar o meu currículo escolar, e o pai, vai colocar o filho ali dentro, querendo ou não, não quer, não vai colocar, quer, coloca, exemplo, eu quero que os meus alunos, aprendam a ler, a aprender português, a partir de Lusíadas, eu quero que aprendam português, a partir, por exemplo, do que o MEC, vai me entregar como cartilha, e tem uma formação prévia em latim, antes do português, por exemplo, as crianças se alfabetizem, a gente falou do Nadalim aqui, eu quero que o pré-escolar, tenha uma formação de latim, eu estou vendendo este curso, no mercado, como pré-alfabetização, do português, eu quero isso, eu quero latim, e, referencial católico, latim, Lusíadas, dependendo do caso do MEC, não vai deixar, não vai deixar, e aí, o que acontece, eu preciso ficar refém de uma cartilha, qual é o ponto, muitas vezes, que separa uma escola dita boa, de uma escola, digamos, ruim, a dita boa, é a qualidade dos professores, mediante o conteúdo estabelecido, não a liberdade de ensino, não a autonomia dos professores, dependendo do caso, o tipo de estrutura, é tão burocrática, que o professor, eu tenho que fazer, uma série de relatórios, etc, eu estou pegando, uma linha meio tradicional, não o professor, que nos dramas nacionais, que nós vivemos, muitas vezes, acabam sendo socorrista, tendo que prestar, a assessoria, para os alunos, das mais diferentes, realidades, assistente social, e não tem giz de cera, não tem papel higiênico, a escola destruída, estrutural, estrutural, aí a gente entra, uma série de dramas, ou seja, temos problemas estruturais, que o MEC tem, o seu nível de responsabilidade, o seu nível histórico, como chama assim, dois, temos esses problemas, de ordem, conteudista, não, autonomia, eu como pai, preciso colocar na escola do estado, e quando eu digo escola do estado, é particular ou pública, não importa, programático, ah não, mas aquela ali, é uma escola católica, não, peraí, o nome dela, ela é administrada por padres, mas assim, o seu conteúdo, é propriamente o conteúdo católico, é uma escola, para todos os alunos, né, é católico, para todos os alunos, dependendo do caso, as escolas mais progressistas, o Olavo disse uma vez uma frase, né, que a diferença de putas, para certas freiras, é que as putas rezam, né, dependendo da escola católica, é isso, entendeu, assim, assim, dependendo da escola católica, mas olha, ele vai ser canonizado, então assim, genial, é um dado, é um dado, é um fato, é um fato, assim, a quantidade de relatos, completamente assim, afastados, afastados, cristão, vou chamar assim, eu não vou nem entrar católico, cristão, cristão, na situação mais abstrata, que o termo tem, cristão, muitas vezes a pessoa não encontra isso, na própria escola, dita católica, luterana, tal, etc, o que eu quero dizer com isso? Por isso que ninguém entende, regulamentação, é regulamentação, nego, é a mesma coisa na saúde, a INS não vai deixar de se fazer nada, esquece, você quer, por exemplo, a gente sempre falou isso aqui, você quer, eu quero, você acha que você tem, você tem 31 anos, você acha que você precisa de 365 dias de UTI por ano, num contrato que você vai fazer, pra garantir a sua saúde? Você não precisa, só que o cara só consegue vender isso, porque tem que garantir isso pra pessoa, e está embutido no custo do que você vai estar fazendo. E assim, e como saúde, segurança, educação, e é que eu tenho propriedade pra poder comentar, educação, mas como o Estado não te entrega o que ele promete, zero, é uma situação, assim, faliu, tá bom, não tá dando certo, a pessoa não precisa defender um discurso, digamos assim, libertário, tal, mas assim, olha só, um dado da realidade, faliu, tá, com essas instituições, nesse formato, não está dando certo, você enxerga, como eu enxergo que o Estado é importante, ele precisa existir, tá bom, mas agora, não nesse formato, assim, no mínimo, pra estabelecer um debate sério, não nesse formato, a pessoa vem com o Paulo Freire, Paulo Freire, símbolo do MEC, aí, deu aula na PUC, usando uma referência aqui, dessas instituições católicas e tal, ou seja, Paulo Freire foi disseminado principalmente onde? Nos espaços, no meio do ambiente católico, nos espaços católicos, então, defensor de genocida, aí, dependendo do caso, o sujeito vai lá, eu usei esse exemplo lá no Pátria Educadora, a pessoa vai lá e diz assim, não, mas ele tem, ele é reconhecido no estrangeiro, ele tem um busto, aí você olha o busto, tá ele lá no lado de um alto setung, assim, qual é a alegria de ter uma coisa dessa? Enfim, é uma situação, quanto ao MEC, que, liberdade, que é um valor, nesse sentido pedagógico, a autonomia do pai, não tem, não tem, aí os pais dizem assim, olha, eu vou tentar o homeschooling, aí o pai tem que ser um herói, porque o pai não tem formação, sei lá, em física, matemática, etc, aí o pai, como é que o pai vai dar isso? Ele não consegue ter uma leitura crítica, dá um, sei lá, cara, qualquer coisa aí, para ele ler um texto clássico, cara, você tem dificuldade de, isso é estrutural, como é que você vai falar em homeschooling, que são essas suficiências básicas, qualquer livro de homeschooling, que você pega básico, você tem lá um manual, e você tem umas suficiências, e isso não é assim, ah, não, aqui, tipo, é um homeschooling freestyle, tem um método, né, então assim, eu acho que a ideia, não é sobre a ideia do homeschooling em si, mas qual é a capacidade disso ser implementado num ambiente cultural brasileiro, eu não sei se é viável, hoje não é, exceto em casos pontuais, como morro do livramento, só para fazer uma defesa, que a galera está pedindo só assim, não me proíba de ter a possibilidade de, não, eu sou, eu sou, eu sou um defensor do homeschooling, basicamente, me interessei pelo mundo dos livros, a partir de uma autora que foi formada no mundo do homeschooling, em outra realidade, etc, então eu não poderia por biografia ser sequer contra, sim, agora, até o ponto que eu comentei, é bem esse, que é o seguinte, dentro de todo esse espaço que nós temos de deficiências, o pai precisa ser um herói, nesse sentido, porque ele não tem condições intelectuais, que foi formado nesse espaço, não tem condições intelectuais, vai ter que achar uma forma, exemplo, de viabilizar financeiramente os professores, etc, porque aprender tudo, com o carro andando, ele não vai conseguir conduzir esse veículo. Muitas vezes ele vai fazer um trabalho pior, já que ele foi formado nessa escola, mal e porcamente entregar, rudimentos daquilo que ele mal aprendeu na escola. Sim, e tem uma tara, uma punção, na nossa sociedade, de que hoje se vende tudo como é fácil, como fácil, então, por exemplo, você tem um cara com uma disfunção ventricular, que está quase perto do transplante, aí você vende que é fácil combinar meia dúzia de remédio em uma hora, e que você sabe resolver qualquer cara que precisa de transplante, tem toda uma solução fácil, isso faz parte do nosso cotidiano. E para você desenvolver essas habilidades, isso é coisa de anos, você não consegue, sem ter uma exposição diária durante dois, três anos, você não consegue dominar um assunto, vocês são pessoas que vivem de informação, eu estou falando de algum absurdo, então, você esperar, a minha única coisa com o homeschooling, eu sou, cara, para mim, as coisas, a gente gosta de aprender as coisas sozinho, então, não é sobre a ideia do homeschooling, mas a viabilidade prática disso, porque isso acaba gerando uma confusão, eu também não estou defendendo que isso seja, tem que ter um currículo único e tudo mais, mas é difícil você acreditar que isso possa ser uma política a ponto de isso ser justificado enquanto estrutura educacional, claro, não deve ser coibido, proibido e tudo mais, não é essa a questão, mas é muito difícil você ter todo esse capital e ainda tocar, ter a sua vida profissional, ter as suas tarefas, só se você for o Rodrigo Hilbert, sabe quem vai te ajudar a fazer isso? A Alux Investimentos, meu amigo, a Alux Investimentos, porra, deu um tronco, porque, meu cérebro fez assim, porque, temos, temos, temos o pit do livro, e temos tempo, porque tem ônibus para pegar, e avião para pegar, vai perder o ônibus, vai perder o voo, não, mas ele vai voltar, ele vai voltar, já falou para mim aqui que vai voltar, mas porque a Alux Educação, a Alux Educação Financeira, então, baseados na prudência, numa baixa preferência temporal, numa busca do longo prazo, se tem o dinheiro guardado, os caras vão te ajudar, meu amigo, experiência pessoal, própria, quanto tempo no mercado, Caião? 15 anos, na virtude da temperança, hein? 15, temperança, prudência, e, só, liberdade, porque, se você tiver isso, você ganha liberdade, meu amigo, então, a liberdade tem que estar junto, não tem? Está ficando bonito isso. Está ficando bonito, né? Está bem melhor, né? No começo era uma tragédia, agora está ficando muito bom isso. Três galinhas de Angola, só falar com o Ronaldo, com o Alexandre, quem quiser conhecer, www.alux.com.br, com dois L e X investimentos, ponto, com, fica a dica, vale muito a pena. Uma coisa, primeira coisa, cara, meu caderno eu fiz, a gente só foi um 10% dele, então, você vai ter que voltar, para a gente conversar. Quando você estiver em São Paulo... Só que eu vou ter que estar medicado, porque eu estou meio deprimido, por exemplo. Demais, cara, porque a gente não falou nem da, meu, a gente não falou da Constituição, do Partido Conselheiro Liberal, do Saquarema, dos Luzias, a gente tem tanta coisa, a gente não falou dos índios, abolicionistas, a gente não falou da corte, o mito de zumbi, o mito de zumbi, a gente não falou de nada aqui, então, primeira coisa, você vai ter que voltar, irmão, já vou te falar, você está intimado, tem a cervejinha gostosa, bota um pouquinho para ele aí, por favor, a cervejinha é gostosa, eu vou ganhar um pitch, não vai não, você tem que voltar, isso aí, quando você estiver em São Paulo, você fala assim, Reginho, Dê não, não, a gente tem que mandar buscar o cara, porra, velho, por favor, vamos fazer churrasco, vamos fazer churrasco, Gaúcho, a gente manda buscar o Gaúcho, imagina, mas antes disso, temos o quadro final, que é o nosso querido, pitch do livro, explica para o Thomas, por favor, o que é o pitch do livro, eu apresento os livros, explica o que é, para ele saber, e para quem não sabe, que está ouvindo a gente, por favor. Cara, Thomas e galera, é o seguinte, a gente tem uma brincadeira aqui, que tem duas fases, então, cada um traz um livro, que acha que tem a ver, ou com o convidado, ou que está lendo, ou que, que, é, é, acha que tem que ser apresentado, para a galera aí, e a primeira brincadeira aqui, é, baseado na nossa conversa, na nossa interação, você, é, adivinhar, quem trouxe qual livro, Mãe de Ná, Mãe de Ná, Mãe de Ná, Total, Tal, não sei o que, e a segunda fase, aí claro, a gente vai, né, dizer quem trouxe qual, a segunda parte é o seguinte, cada um vai ter um minuto, para vender o livro, para você fazer o pitch do livro, e aí você vai dizer, qual você vai levar para casa, fechado, 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 e aí, quem trouxe qual livro, meu amigo? vamos fazer a apresentação, vamos lá, vamos lá, cartas de Epicuro, sobre a felicidade, sobre os fenômenos celestes, sobre a filosofia da natureza, livro número um, livro número dois, Giffith's Differing Understanding Personality Type, Isabel Briggs Myers, with Peters and B. Myers, que já sabe que não sou eu, não sei não, talvez seja, e o grande amigo de Deus, você está matreiro, a história de São Paulo, coisa boa, Taylor Caldwell, livro fantástico, sobre a cidade de São Paulo, quem trouxe qual livro, tinha o Guia Folha, tinha o Guia Folha, sobre os Tricas, sobre as Tricas, sobre as Tricas, sobre as Tricas, Bambi, quem trouxe qual livro, meu amigo? vou, vou aqui ó, aqui, aqui, aqui o Diniz, ó, rapaz, ó, rapaz, garante, ó, acertou o caião, 33, 33, acertou o caião, acertou o caião, foi, foi, o Reginho veio no Giffith's Differing, my friend, cara, o troço é belíssimo, um minuto, ó, você vai começar então? não vai, começa aí, então vai lá, caião, vai, você foi, você foi o seu que acertou, não quer que eu comece, eu comece, eu vou começar, eu vou ganhar, eu vou falar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, quer apostar? quero, quanto? sem zinho, não, cerveja, né, a gente aposta em cerveja, tá bom, tá bom, uma caixinha lá no Paulo, sem flexão, sem flexões, não, não, cerveja no Paulo, fechou? tá bom, beleza, eu vou começar então, seguinte, meu amigo, por que que eu trouxe esse livro pra você? quem, que que é isso? primeiro que eu sei que você não tem isso, e, você tem muito livro, você gosta muito de ler, então, eu tenho certeza que isso é algo que você não leu, e, isso aqui, Gnotselton, Platão, conhece-te a ti mesmo, que grego ruim, é, eu sou do grego, mas a questão é a venda, esses caras, eles estudaram a teoria Jungiana, de tipo psicológico, de formação de personalidade, e, e Jung, era um médico, e ele, através da fenomenologia, que é algo que você gosta muito como historiador, ele percebia a diferença nas pessoas, de comportamento em si, e ele viu que isso era algo que já nascia com elas, era in nature, era nativo delas, ele não era aprendido, as pessoas tem, funções cognitivas, comportamentos mentais, diferentes entre si, e, esse livro, ele explica, não fode, esse livro, ele explica, como cada um, pode melhorar, a si mesmo, através do seu autoconhecimento, puta cara, me dou um sono aqui, agora, tá foda, sensação, intuição, são formas de perceber o mundo, racionalidade, sentimentos, são formas de, se direcionar ao mundo, e esse livro aqui, com 200 páginas em inglês, que você vai ler rapidinho, você vai conseguir entender as pessoas melhores, e vai conseguir dar um resultado melhor, assim que você consegue as entender, esse é o meu pitch para você, meu amigo, gift differing, understanding personality type, puta bosta, fala você então, já que você falou pra caralho, é fundamental, a gente retomar, a mentalidade dos gregos, em momentos de crise, você falou aqui, sobre a realidade brasileira, com, você é magistral, nisso que você faz, e, muitas vezes, a solução, está em olhar para trás, especialmente, em povos, que nos inspiraram fortemente, mesmo que nós não saibamos, disso com muita frequência, como os gregos, e Epicuro foi uma figura extraordinária, que viveu exatamente no momento, de profunda crise do povo grego, no momento em que, após Alexandre o Grande, os gregos não se experimentavam mais como gregos, como centro do mundo, especialmente intelectual, como eram, e Epicuro, então, foi um dos gênios, que retomaram esse espírito grego, e colocação da vida do sujeito, na história, e fundamentalmente, a ideia da felicidade, de uma vida, de uma vida realmente feliz, de uma vida, no jardim, como ele propunha, portanto, eu acho que isso aqui, é um libelo, e agora que eu vi aqui, que eu não tinha reparado, que ele é, greco afronte, é grego e português, de modo que você pode olhar ali, a palavrinha grega, e falar, você tem alguma dúvida ali, no grego, você é consulta em português, você é cuzão, você é cuzão, você quer, enquanto eu estou fazendo, você quer me fuder, mas eu vou ser bem sincero com você, a mediandade do prazer epicurista, é algo a ser perseguido pela humanidade, então eu estou defendendo um pouco o teu livro, porque eu gosto de você, quero que você ganhe uma vez, não, mas eu vou defender o justo, é o que nós fazemos aqui, essa mediandade está representada nesse livro, pela figura chamado Aristo, que foi um dos tutores de São Paulo, então São Paulo é uma figura central na cristandade, é uma figura central na transição judaísmo, cristianismo, catolicismo, é uma figura central no entendimento da transição greco-romana, e dessa inteligência e dessa racionalidade, que vai acabar lá em Agostinho e São Tomás de Aquino, e essa figura histórica, isso aqui é um romance, mas de uma historiadora, a Taylor Calder, ela escreveu o livro mais famoso dela, talvez seja o Médico de Homens e Almas, falando sobre São Lucas, que era o parceiro de São Paulo, e tem uma biografia de Sêneca, são três, se você leva um, são três indicações aqui, e o grande amigo de Deus, para mim, o que mais chamou a atenção, para além da figura, e dessa transformação de Saulo, Ben Rileu, para Paulo de Tarso, isso tem uma história genial, que você tem que ler aqui, ela ilustra muito, figuras históricas, e o ambiente histórico, histórico e ilustrado, entre fariseus, saduceus, que a gente ouve falar, muitas vezes, e a gente não tem a construção histórica, de como era Jerusalém, na época de Jesus Cristo, como que os romanos, influenciavam isso, e como os judeus, se apropiavam desse legado greco-romano, então, para conhecer esse ambiente, nada melhor do que uma figura, central e fundamental, da cristandade até hoje, Paulo de Tarso, o grande amigo de Deus, esse é meu tipo, é a Bíblia, é a Bíblia, não o pitch, o pitch é um minuto, oito, três horas, não tem mais aposta, porque você quebrou as regras, palestra, deu uma palestra, uma palestra, você sentiu o ambiente golpista, 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 você sentiu o religioso, negacionista, aqui é Corinthians, tem uma disputa, tem uma disputa, eu quero aqui publicamente, pedir meu Brasileirão de 2005, nem tanto, a gente é amigo de Deus, mas não chega nesse grau, isso é golpe de verdade, isso é golpe de verdade, é o golpe, foi o que o Fábio Costa, deu no tinga, é o golpe, é o golpe, isso foi mesmo, isso é, Karate Kid, é uma vadora, tá justo, cara, como a gente gosta de tratar bem os convidados, a gente fica tranquilo com isso, fica cegado, tá bom, o Inter, inclusive tio Chico, brother, nosso irmão, minha dupla de internato, mais um colorado como você, fanático, fanático, colorado fanático, beijo pra ele, então, eu gosto do Inter por causa dele, tá justo, o que você leva pra casa, meu querido, qual livro você vai levar, meu amigo? Bom, bom, vamos botar aqui pra ele ver, essa bosta em inglês, aquele lá, tem que eu respeito, ah, se fuder, rapaz, essa porra aí, não, meu irmão, o que você vai levar, o prazer, o conhecimento, ou os padres? Levar os padres pra casa, eu vou em São Paulo, ah, não, velho, ah, não, velho, tá fudido, velho, não vai voltar mais, é justo, é justo, ainda, em algum momento, a minha esposa vai assistir, e se ela observasse as três escolhas, eu não voltasse com o São Paulo, que eu não tenho, é ainda assim, o de Epicura eu tenho, mestre, etc, mas isso aqui você não tem, cara, mas é uma merda, assim, ela vai olhar e vai falar assim, mas você já conhece isso aqui, cara? Ah, eu nunca li, não, mas você conhece, eu não sou brasileiro, eu não sou brasileiro praticante, que diz que conhece, que não leu, é porque ele tá mal acostumado, ele ganha todas, é, perdeu, vai e coritiano, entendeu, tá aqui ó, sentando, anular os jogos, Svater, não tem Svater, não tem Márcio Rezende, bandido, bandido, respeite o meu voto, não tem Márcio Rezende, não tem Márcio Rezende, respeite o meu, da puta, cara, levou o irmão, para, tá de vontade, tá de vontade, tá de vontade, eu queria te agradecer muito, velho, foi uma honra, bizarra, para quem não sabe, houve, alguma coisa, para chegar até aqui, uma correria danada, né, foi um, peripécias mil, foi um pega, para chegar até aqui, chegou e, foi genial, como a gente imaginava, grato demais, acompanha o seu trabalho, há um tempo já, sigam, sigam, nas redes sociais, 10 redes, não que precisem muito, mas 10 redes, por favor, Juliano com dois L, Tomas com TH, Juliano com dois L, historiador do povo, historiador do povo, historiador do povo, e cara, e o mais legal é o seguinte, porque é um país, que você não tem, esse tipo de fomento, não tem essas referências, sabe o que me lembra, me lembra os portugueses, entendeu, desbravando o mundo, você tem que dar, paulado o tempo todo, tem que estar sempre, com coisa, sabe, nego te batendo de cá, com ideia diferente, num lugar, que você não tenha, esse resgate histórico, então, com certeza, é muito mais difícil, você ser historiador aqui, do que você ser historiador, num país, que tem uma construção, entre aspas, conservadora, vou puxar um pouco, para o nosso lado também, porque você tem acesso, então, aqui é muito mais difícil, e, e, isso enobrece o homem, velho, então, você está brigando, sozinho contra o MEC, né, você está brigando sozinho, não sozinho, nós estamos junto com você, é nós, mas é extremamente inspirador, meu amigo, muito, muito, muito obrigado, a gente realmente espera, espero que você volte, para a gente conversar, tem tanta coisa, para a gente falar, considerações finais, considerações finais, considerações finais, eu, cara, só posso agradecer, eu, assim, agradeço, para mim foi, de verdade, um prazer, não é lugar comum, realmente, foi um prazer, e, assim, imaginem só, para a mensagem final, o MEC, não funciona, a gente sabe disso, uma base empírica, histórica, etc, aí, dependendo do caso, o Estado te proíbe de, exercer um homeschooling, em casa, aí você precisa ser professor, indo contra a narrativa do MEC, ou seja, é de fato um lugar, muitas vezes, ingrato, seja para o pai de família, para o professor, para vocês que comunicam, então, a gente vive um momento, realmente, muito confuso, espaços de conversação, de estudos, de indicação de bibliografia, são, assim, fundamentais, 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 ainda mais, nesse tempo que a gente vive, que se quer, assim, definição de bibliografia, de conceitos mínimos, muitas vezes, assim, a nossa massa, consegue ter compreensão, né, então, é um momento bem difícil, enquanto historiador, dependendo do caso, o pessoal não sabe o que é um historiador, né, então, espera que o historiador seja o ideólogo de direita, ou seja, quer exatamente, uma espécie de sinal trocado, daquilo que denuncia, sendo que o historiador precisa se ater aos fatos, ter distanciamento de tempo, indagar as fontes, etc, o trabalho de historiador é um trabalho, muitas vezes solitário, mas, ao mesmo tempo, o convívio e as humanidades enriquecem, ou seja, como alguém que estuda as humanidades, que tem no tempo a sua realidade histórica, e o homem como agente desse tempo, esse diálogo é sempre maravilhoso, justamente por isso, entra filosofia, antropologia, etc, isso é sempre muito bom. E você busca isso no Morro do Livramento, né? Total. Eu percebi isso aí, no, 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 né, que eu vi. E ele carrega a bateria lá, né? Ah, é, não, mas é o que ele falou, essa questão humana, velho, que é o que falta pra gente, cara, que a base é a filosofia, é a história. Thomas Juliano. Thomas Juliano. Fortíssimo. E Denon, obrigado, irmão. Grazie mille. Valeu, galera. Thomas, grande abraço, boa noite, galera. Até a próxima. Valeu. Bem-vindo ao Beyond the Cave.